Agora sim, Biano Beteiro, está o verdadeiro machão, pois eu tenho um fone azul de menino super macho com orelhinhas de gatinho. Mas, pelo menos, o meu fone não é mais rosa, agora eu sou machão. E hoje nós vamos conhecer o jogo Pico-Nico. Ô meu Deus, olha eu ali. Cara, eu sou muito bonito, sério. Olá! Oi, pessoinha, tudo bem? Chega mais perto. Vou chegar. Vou te dar uma coisinha, tá bom, vou chegar mais perto. Quê? Grana de graça? Opa, grana de graça é bom. Eu vou te dar grana, tá? Você já falou, véi. Meu Deus, mano, tu vai ficar repetindo isso a vida inteira, é? Deixa eu te contar como funciona. Primeiro de tudo, você abaixa o volume do fone, porque, pelo amor de Deus, tô ficando surdo. Isso ocupa um monte de espaço. Vou enviar meus robôs para a sua cidade e eles vão pegar todas essas coisas inúteis. E você não precisa fazer nada. Pera, o quê? Cara, eles vão até dar grana por isso. Grana de graça! Ora, confia nesse cara. Meu pai amado. Confia em mim, é grana de graça. Viu? Eu te disse. Parece o Patrick. Então, na próxima vez que você ver meus robozões voando sobre sua cidade, deixe eles trabalharem em paz. E você vai enriquecer rapidinho. Grana de graça! Até lá. Tome cuidado e lembre-se. Você é um ser perfeito. Com certeza, nós somos perfeitos, galera. Cada um tem um dom maravilhoso para... Aflorescer um dia. Radiante limitada. Construindo um mundo melhor. Objetivo principal. Qual que era o objetivo? Eu não entendi o que que era. Ah, legal. Você finalmente acordou. Consegue se mexer? Tá, é na seta. Então, eu vou apertar FNW. Pronto. Agora, inverte para o WASD. Ah, não inverteu? Pera aí. FNW. Ah, não vai inverter? Sério? Eu acho que eu vou jogar só com uma mão mesmo. Foi mal se tem... Acordei. Você está dormindo faz bastante tempo. Ah, desce, desce. Ah, é. Vou pegar um ar. Então, você vai sair? Quem é você mesmo? É, então você vai sair. Eu não quero saber quem é ele, não, gente. Ele é um fantasma, ué. Não posso sair. Sou um fantasma. Eu morreria. Tchau, fantasminha. Eu vou sair. Ah, vi. Pera aí. Pera aí. Tá, eu até consigo pular, mas... Se eu cair ali, eu vou morrer? Tá, eu vou tentar pular por aqui, galera. Ah, por aqui dá? Olha que coisa bonita que eu sou. Uou! Sou muito gato, galera. Tá, estamos indo bem, gente. E aí, fantasma? Você quer falar comigo? Então, fala. Essa pedra é grande e parece frágil. Talvez dê para chutar ela. Como que chuta, véi? Oh my God, descobri. Olha o chutinho, ó, ó, ó. Parece que está cumprimentando alguém aqui, ó. Cara, eu sou um ser muito bonito e estiloso. Não, olha para mim, gente. Opa, agora vai... Poin. Vai dar um poin maior ali no cogumelozinho. E se eu encostar aqui? Eu jurei que eu ia morrer se eu encostasse aqui, gente. Não vou, não. Vai com cuidado aqui. O chão parece ser frágil, tá? Onde tem os Bob Esponja, o chão vai cair. Ó, beleza. Então, a gente tem que passar meio rápido por aqui, ó. Assim. Ah! Espera aí, galera. Vamos pular rápido? Aí dá certo. Beleza. Conseguimos rapidão, GG. Acho que você está pronto. Ih, eu nasci pronto, rapaz. Olha para mim. Parece um tomate com perna. Tome cuidado e manda uns cartões postais. Ele me deixou sozinho, galera. Eu não vou ter um fantasminha, gente boa, para me ajudar. É isso? Eu vou ter que fazer tudo sozinho nessa terra? Descubra como sair. Tá, eu já descobri como sair. Eu estou na frente da porta. É só dar uma... É só dar uma bicuda na porta. A vida é assim. Se tem algo que te incomoda, você dá uma bicuda. Gente, estou brincando, tá? Você não vai sair dando bicuda em tudo que te incomoda. E dizer que você aprendeu com o Bianco. Por favor, mãe, pai, não fui eu. Você está de prova que eu falei que era mentira. Mostra para a tua mãe e para o teu pai. Quero ver você provar que eu falei isso. Não, não volta o vídeo também, né? Pelo amor de Deus, né? Não faz isso. Tá, tem um negócio aqui, galera. Se eu apertar Z, eu faço o quê? Eu mando a dancinha, rapaziada. Uh, olha para mim! Mãe, olha o que eu sei fazer, mãe! Olha para mim, mãe, mãe, olha, mãe! Tá, mãe, o que eu faço com isso? Eu preciso de alguma coisa para trazer aqui? Eu vou, tipo, regar essa planta ou algo assim. Ela vai crescer. Aí eu vou subir em cima para ir para lá. Eu acho que é isso. Então a gente vai fazer o quê? É no X aqui? Oi, paixalinho fofo, tudo bem? Oi, olá, bom dia, qual é? Oi, olá, bom dia, qual é? Oi, olá, bom dia, qual é? Oi, olá! Você fala algo diferente, né? Ei, como vai? Bem, só curtindo o campo. E esse espantário? Sério? Ele parece mais assustado do que eu. Tchau. Ah, então tchau. Tá bom, então. Essa foi a conversa. Muito obrigado quem assistiu até o final. E quem se inscreveu no canal também, ó. Chegou agora no canal, se inscreve, seja bem-vindo. Eu vou amar se você puder se inscrever no canal. Aí você já acompanha os próximos vídeos aqui desse jogo. Eeeeeee! Tá, tudo bem. Eu caí na água, mas eu não morro. Parece que eu sou meio que imorrível nesse jogo, não sou, não? Eu fiquei escondido. Posso jurar ter escutado um barulho. Não escutou nada, não. Não foi minha barriga. Vindo do campo? É, não se preocupem. Deve ser as aves. É, são as aves. Elas falam... Oi, oi, oi. Olá, oi. Ai, olá. Não sei. Parecia bem rápido. Rápido? Tipo... O barulho do monstro vindo te pegar. Ai, ele ficou com medo. Parece o Patrick, galera. Não parece? É muito parecido com o Patrick. Nem brinca. Ele poderia estar na espreita, pronto para pular na gente. Ei, relaxa. Ninguém nunca viu um monstro. Ele nem deve existir. Vamos voltar para a vila. Ô, passarinho. Vamos conversar, parça. Ô, passarinho. Eles estão aqui. O monstro! É o monstro! Ah! Faz alguma coisa. Ah! Ele pulou em mim. Eles me prenderam. O monstro acordou. Ah! 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 Tá, chega de fazer. Ah, galera. Qual é? Ele não parece nada assustador. É, não pareço mesmo. Eu achava que ele era maior. Mas ele quebrou nossa ponte. Monstro! Por que você está aqui? Vou devorar vocês todos. Mas parece que você não tem boca. Não faz sentido. Não entendo. Você não parece assustador. Não quero ofender, mas você não deveria ser gigante e poderoso? O que eu deveria ser? Hum... Isso é estranho. Acho que a gente tem que libertar ele. É, eu não acho que seja uma ameaça. Não parece um monstro pra mim. Tá bem. A gente vai libertar ele. Mas você quebrou nossa ponte. Você vai ajudar a gente a consertar ela se abrimos a jaula? Não vou falar de jeito nenhum. Vamos ver o que dá pra fazer. Tá legal. Opa! Avisa quando tiver consertado nossa ponte. Tá, mano. Eu vou ter que consertar a ponte dos caras mesmo? Sério? Descubra como consertar a ponte. Opa! A gente pode entrar aqui, galera. Me disseram para deixar a porta fechada quando o monstro estiver solta. Oi, bicho. Tudo bom? Vamos dar um rolê por aí. Vamos. Tá, peraí. O que tem aqui? Vá consertar nossa ponte. Ei, volta aqui, cara. Eu nem falei com você ainda. Você vai pra lá comigo. Peraí. Só deixa eu dar uma volta aqui. Porque eu vou te levar junto comigo pra trabalhar, seu simvergonha. Você tem que trabalhar. Se eu meio que fechar os olhos, você até que parece o monstro da lenda. Talvez seja você mesmo. Eu não sei se eu sou o monstro da lenda, mas eu sou a pessoa que vai te levar pra trabalhar. Ah, mano. Ele fica preso aqui. Dez mil dias andando, eu consegui chegar na ponte. E agora? Como que eu conserto isso, rapaziada? Por que essa árvore tá mexendo? Opa! Oi, aranha. Tudo bem? Você pode me ajudar? Por que você me acordou? Eu preciso consertar essa ponte. Hum... Você quebrou essa ponte? Não, não. Eu só quero consertar mesmo. Sim. E por que você quebrou ela em primeiro lugar? Meu Deus. Porque eu sou muito pesado, véi. Conserte seus próprios erros. Ah, não. Vou ter que mentir. Você é aranha. Tá, agora eu vou mentir pra ela pra ver. Não, não quebrei. Bom, se você fosse uma aranha como eu, você poderia consertá-la com uma bela teia. Mas você claramente não é. Então, boa sorte com isso. Nossa, aranha. Tu não vai me ajudar com nada mesmo. Se eu pegar essa pedra e chutar ela lá dentro do rio, gente. Cuidado dos passarinhos aí, pedra. Vai, pedrinha. Vai, pedrinha. Vai, pedrinha. Tá, a pedra foi embora. Não me ajudou em nada. Tá, eu tenho uma mosca, tenho uma aranha. Aranha gosta de mosca. Talvez, se eu conseguir prender essa mosca, eu consigo agradar a dona aranha pra ela consertar a ponte por mim. Mas pra que eu possa prender ela, eu preciso de algum recipiente. Será que eu encontro um vidro ou alguma coisa assim por aí? Ah, eu consigo descer. Meu amigo, eu tô descendo todo o poço. O que que eu vou fazer aqui embaixo? Ô, Balde, não vai embora, pelo amor de Deus, filho. Eu preciso voltar embora ainda. Não, não, ele foi embora. Que lugar é esse? Eu preciso trazer maçãs aqui. Não dá pra pôr pra cima, não dá pra apertar nada. Não dá pra apertar espaço. X, S, Z, W. Eu tenho um inventário. No meu inventário tem exatamente nada. Então a gente sabe que ali tem uma taça. Precisa de maçãs pra pôr na taça. Acho que eu vou fazer um suquinho de maçã, galera. Eita, tem um shopping sinistro aqui. Tem um monstro. É, tá aberto. Ô, esse negócio tá aberto, eu posso entrar, certo, vizinhança? Deixa eu entrar aí. Ah, que vai embora, o troço tá aberto, velho. O cara vendeu um monstro na loja e vem chamar eu de monstro. Beleza, né, galera? Justo, totalmente justo. Ô, bicho, você faz favor pra mim? Cai lá embaixo só pra ver se dói? Não, bicho, pro outro lado. É pra você cair lá embaixo pra ver se dói. Daí você me conta. Ai! Eu que caí! Pra onde que eu fui? Será que era por aqui mesmo? Ô, tem alguma coisa aqui. Sinto muito, você não pode ir aí. Tem umas aves no cabo. Não posso ativar o teleférico enquanto elas estiverem ali. Eu preciso dar um tiro pra cima pra as aves ficarem com medo e sair voando. É isso. E se eu pegar aquela pedra ali embaixo? Não que eu queira jogar pedra nos bichinhos e tal. Mas eu preciso que eles saiam dali. Vai, homem, usa essa pedra. Taca nas aves pra elas fugirem. Sem acertar elas, tá? Olha a maçã! Uma maçã já era, galera. Apple. Ô, câmera, o que você tá me filmando aí, parça? Posso saber? Aquela hora eu tava aqui em cima. Por que que tem um negócio aqui? Uou! Ah! Pera aí, rapaziada. Eu encontrei um presente. Você encontrou um troféu. Pico andarilho. Agora eu posso pular nessa nuvem aqui pra ir passear lá pro outro lado. Aqui tem mais uma nuvem. Tem alguns gravetos aqui que eu vou fazer com eles, galera. São ovos! Ovos de neve! Eu salvei passarinhos? Eu salvei eles, né? Ah! Um super pássaro! Quê? Não, eu ajudei. Eu ajudei. O que você fez com as minhas crianças? Pra onde elas foram? Eu vou dizer, elas já são adultas. Porque fui eu? Não são, não. Elas nem comeram o primeiro verme ainda. Você quebrou meus ovos. E agora as minhas crianças estão perdidas e devem estar famintas. Encontre-as. Conserte seus erros. Ave, mano. Agora eu tenho que encontrar os passarinhos. Galera, eu caí aqui no buraco. Espantei dois pássaros lá em cima. E tem alguma coisa aqui pro lado. Eu quebrei a pedra que tinha aqui. Liberou, parece que uma porta. E aqui tem um botão que eu posso chutar ele e voltar lá pra cima. Não, peraí, que agora eu quero saber o que tem lá naquela porta. O que vai acontecer? Ah, que lugar é esse? Ah, não. Eu tô quebrando tudo. Eu sou muito desastrado, galera. Ah, mano. Todo lugar que eu vou, eu estrago alguma coisa. Ótimo, que ótimo. Primeiro você destrói minha porta. Depois entra na minha casa sem ser convidado. E agora acaba com o chá. Ah, a única forma de salvar o dia seria brincar de esconde-esconde comigo. Ai, que animadinho ele. Tenta me encontrar. Encontre a pedra escondida. E agora, como que eu vou achar essa pedra doida, gente? Eu achei um pássaro, é isso? Olá, sua mãe quer te ver. Por quê? Tá certo que a gente tá meio distante ultimamente. Mas eu preciso de um tempo para mim. Bom, tá claro, eu vou. Te vejo lá. Consegui mandar um pássaro. Falta encontrar a segunda ave perdida. São duas. Eu tenho que lembrar dessas aves pretas aí que eu tenho que mandar para lá. Eu acabei esquecendo até delas. Nossa, caí no poço. Eu consegui achar o segundo pássaro. Ele tava lá em cima. E aí? Sua mãe tá te procurando. Ah, por que ela não me deixa ter minha própria vida? Ô, qual é, mano? Você acabou de nascer, filho. Deixa a mamãe cuidar de você. Quando você tiver uma minha, você vai. Acho melhor eu ir lá. Opa, eles foram lá. Volto e parava a mãe. Beleza, consegui achar as aves. Agora a ave mãe vai me recompensar com alguma coisa, né? Tá certo que fui eu que estraguei tudo, mas... Oi, ave mãe. Eu cheguei e eu trouxe os meninos de volta. E aí? O que você me diz? Minhas crianças voltaram para casa. Agradeço por trazê-las de volta. E também não agradeço por ter perdido elas em primeiro lugar. Você promete não quebrar mais ovos que não pertençam a você? Vou prometer. Ótimo. Tome isso. Tentei comer, mas não deu certo. Espero que seja útil para você. Uma maçã. GG, galera. Consegui minha segunda maçã. Valeu, ave. Você é muito legal. Agora eu vou cair lá embaixo de novo, porque minha missão vai ser lá para baixo. Toma. 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 É para você cair, velho. Aí, consegui derrubar ele. Vai tomar ele bicudo até cair lá embaixo. Não, não, não. Quê? Você vai ficar na minha cabeça agora, amigão? Tá, tá os três pássaros lá de novo. Não vai dar para fazer assim, mano. Tem que ter alguma coisa que eu vou usar para espantar esses pássaros. Mas o quê? Eu achei a pedra! Eita! Sem querer, galera. Eu só fui chutar. Encontra a pedra escondida de novo? Essa pedra vai se esconder até quando, irmão? Será que é essa pedra que vai me dar o caminho para seguir em frente? Ó ela ali, ó. Deve ser ela aqui em cima. Ô, pedra, eu te achei, tá? É você aqui, né? Eu sabia que era você. Ah, não. De novo, velho. Me ajuda, faz favor. Eu preciso espantar aqueles pássaros lá. Depois eu preciso dar essa mosca aqui para a aranha comer. Peraí. Que lugar é esse que eu acabei de entrar, gente? E o que que faz aqui nesse túnel? Opa, tem alguma coisa aqui. Para de correr. Eu encontrei um bichinho. Tá, o bichinho tá dançando. Ele saiu voando. Ah, não, bicho. Agora você vai desaparecer. Que parada foi essa que acabou de acontecer? Me explica, faz favor. O quê? Ah, não, mano. Ah, não, mano. Você tá me zoando. Ah, meu Deus do céu. Eu me batendo aqui para encontrar a pedra. Sem querer, eu meto uma bicuda na aranha. E pronto, resolvo o problema da ponte. Sério isso? Não faça mais isso. Beleza, aranha. O monstro consertou a ponte. Ah, tá orgulhoso de mim agora, bichinho? Tá. Eu consertei. Você consertou a ponte mesmo. Devemos umas desculpas. A gente achava que você era um monstro impiedoso. Mas você é de boa. Pode ficar na nossa vila o tempo que quiser. Acho que nosso pintor tá tendo alguns problemas. Talvez você possa ir ajudar. Tá ok. Talvez eu possa ajudar. Vou falar com o pintor. E agora, galera? Quem que é esse tal de pintor? E aí, Rom, beleza? Tá, eu preciso tirar esses pássaros dali pra conseguir passar. Não dá pra fazer isso. Eu preciso fazer isso de outra forma. Eu preciso pegar alguma coisa pra poder tirar esses pássaros dali. Pera aí, a galera ainda tá com raiva de mim? A galera não tá mais com raiva de mim, porque eu consertei a ponte. Ouvi dizer que alguém na cidade tá tentando lançar um novo esporte chamado Bass Chute. Bass Chute? É o basquete de chute? É um nome bobo, se você quer minha opinião. Tá, beleza. Alguém quer lançar um tal de Bass Chute, galera? A gente pode subir até aqui em cima. Vamos derrubar? Ele não vai brigar com a gente e a gente derrubar ali? Sério? Tá tudo bem, Romy? A gente não consegue chutar nada aqui. A única coisa que eu consigo mexer é essa planta. Mas essa planta eu não consigo nem tirar daqui. Tipo, pra que que eu entrei lá dentro, galera? Não entendi. Por que que tem um cara ali dentro, gente? O campeonato de Bass Chute tá rolando. Pera, mano. Tá todo mundo falando desse tal Bass Chute, tá? Você veio aqui para me desafiar? Sim. Legal, vamos nessa. Eu desafiei ele no Bass Chute. Meu amigo, eu vou... Ai, é isso mesmo, galera. Tá. Você precisa chutar a melancia para dentro da cesta na direita. E a minha é a da esquerda. O primeiro é chegar a três pontos vence, entendeu? Sim, entendi. Tá bem, vamos lá. Vamos chutar, então. Ai, mano. O cara meteu a pica em mim. Pera aí. Eu posso dar bica nele também, então. Vamos dar bica nele. Tirar ele daqui. O bicho é bom do Bass Chute, galera. Vai, chuta. Vai. Não, não. Para. Para. Não. Para. Mano, ele fez um... Fez um gol dos Bass Chute em mim. Rápido, galera. A gente precisa reverter essa situação. Ei, eu acertei ele na cesta. Isso vale? Isso tem que valer, mano. Isso foi muito bom. Que jogada incrível que eu fiz. Tá. Eu preciso parar essa melancia. Vamos tirá-la daqui, galera. Mano, o bicho é bom no negócio, galera. É difícil. Tá. Vamos chutar ele aqui. Para lá. Vai. Tira. Não. Sai. Para. Para. Mano, eu estou jogando até contra. É muito difícil. Como que eu vou ganhar desse bicho, velho? O bicho é mobum. Eu venci. Mais sorte na próxima. Tá. E o que eu vou ganhar se eu ganhar dele? Eu preciso tentar agir com mais cautela, galera. Tá. Eu não consigo carregar a melancia. Eu só consigo chutar. Vai. Peraí. Beleza. Consegui tirar daqui. Ele vai trazer ela para cá, isso? É. Ele chutou. Eu vou devolver para lá. Vou jogar com mais cautela agora. Mais certinho. Ele vai chutar para cá. Eu vou chutar para lá. E agora? Hã? O que isso vai fazer? Não vamos deixar passar. Vamos jogar com mais calma para a gente acertar aqui. Opa. Ah, mano. Eu esqueço que não dá para carregar a melancia, mano. Podia dar. Olha aí. Eu tenho que só chutar, só. Eu tenho que chegar mais perto para poder chutar. E agora? Ih! Peguei o jeito, galera. Peguei o jeito. Só tenho que tomar cuidado para não levar a cesta dele. Calma aí. Vamos tirar daqui. Ah, não. Pular de errado não, Biano. Tira. Para lá. Para lá. Ai, meu Deus do céu. Estou levando mais bordoada que tudo isso aqui. Vai para lá, rapaz. Meu pai amado. Eu vou ficar te dando a bicuda também, então. Tá. O bicho é bom mesmo, galera. O bicho é bom mesmo, galera. Olha aí. Estou ficando bravo, velho. Opa. Já fiz o primeiro ponto, galera. Olha lá o Biano pegando. O jeito de jogar contra. Sai. Meu pai amado. Olha. A hora que o bicho mete a pressão aqui no lado de cá, fica quase impossível tirar ele daqui. Consegui tirar, afinal, menino. Muita calma nessa hora, galera. Eu liberei uma nova conquista que apareceu ali embaixo, chamada dia ruim. Mano, tá difícil, mas eu vou ganhar dele ainda, galera. Calma aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Uou, golaço. Cestaço. Ah, mano, eu fiz cestaço contra, velho. Esse bicho tá me irritando já. Ai, ai, ai. Quase. Ai. Mano. Mano. Aí, foi. Beleza. Só falta um. Dois a dois, galera. Vai, Biano. Você consegue, Biano. Só tira. Só tira. Beleza. Vai com calma. Que dá, time. Opa. Quase. Bateu na trave, time. Uh. Nós conseguimos. Brasil, ziu, 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 ziu. Conseguimos vencer. Boa, time. Nossa, foi difícil. Nossa, você é bom nisso. Valeu por jogar comigo. Toma aqui. Opa, toma o quê? Ele me deu dinheiro. Tá, mas o que eu vou fazer com esse dinheiro agora? Tá, ok, então. Eu posso quebrar as coisas dele, derrubar tudo, tirar do lugar e só. Posso pular na cama dele também. Beleza. Vambora daqui. A gente já jogou baschute com ele. Ganhamos. Fomos muito bem, hein, time. Agora a gente tem uma grana. Olha esse presente aí. Campeão de baschute. Ganhei um troféu. Boa. E aí, irmão. Beleza? Eu tô querendo entrar nesse barraco aqui pra ver o que que tem. Até então ninguém deixava eu entrar em lugar nenhum. Agora eu tô podendo entrar. E aí, mano? Aqui também tem baschute? Você tá me zoando. O senhor também é jogador, tio? Ah, e aí? Onde é que eu tô? Você tá no velho moinho. Aqui a gente costumava fazer farinha e pão com nossas colheitas. Mas desde que os robôs da Radiante Limitada começaram a pegar as colheitas, a gente deixou de usar o moinho. Ouvi dizer que eles dão grana de graça em troca. Mas tô muito ocupado bombando essas pernas. Ah, tá ficando com as pernas bravas. Mais alguma coisa? O que você tá fazendo aqui? Não. Tchau. Só isso mesmo. Tá bom. Vou se cuidar. É só isso mesmo? Acabou? Eu consigo subir lá? É isso mesmo. Meu Deus do céu. Eu tô ficando muito confuso, galera. Eu quero saber onde é que eu tô. O que que eu tenho que fazer? Pra onde que eu tenho que ir? Aonde que tá esse tal de pintor aí? Cadê o pintor, gente? Eu preciso encontrar esse cara. Lá embaixo é onde eu preciso levar as maçãs. Eu não tenho a terceira maçã. Então eu tenho que voltar aqui a hora que eu tiver ela, galera. Vamos encontrar o cara agora. Ah, eu consertei a ponte. A aranha ficou brava comigo. Oi, aranha. Pode ser que o pintor esteja pra cá agora que eu consertei a ponte, não é verdade? Opa, peraí, galera. E essa casa tudo manchada ali em cima? Ei, mas se aquilo ali for a casa de um pintor, não devia estar tudo manchada. A casa do pintor tem que estar bem pintadinha. Bonitinha. Vamos dar uma olhada aqui. Ih, é mesmo, gente? Ó, o que foi? Perdi minha inspiração. Ô, meu Deus do céu. É um desastre. Eu sou um desastre. Me pediram para desenhar um rosto para o espantalho. Mas só as aves gostaram dele. Já sei. Vai ser aqui que eu vou conseguir espantar aqueles pássaros. E isso não é bom. Elas deveriam ficar assustadas. É um espantalho. Deveria espantar as aves. Eu não tenho a força. E além de tudo, perdi meu lápis. Mas deve estar no meu porão. Você poderia dar uma olhada? Sim, né? Encontra o chapéu de lápis. O chapéu de lápis? O porão dele deve ser para cá, galera. Ih, é isso mesmo. Olha o lápis lá em cima. Tá, tem alguma coisa aqui. É um botão. Esse botão eu posso chutar ele. E vai fazer nascer um bloco. É isso? A caixa vai resetar quando eu chuto ele. Ah, já sei. Eu empurro essa caixa aqui até aqui. Bem aqui. Beleza. Aí eu reseto a outra que vai cair em cima. Aí eu consigo subir em cima para poder pular para lá. GG, é isso mesmo. Peguei o chapéu de lápis. Pronto. Agora eu vou levar para ele. Fale com o pintor. Claro, vamos lá falar com o homem agora. Ah, você achou o meu lápis. Bom, pode ficar com ele. Eu não sirvo para isso. Esse deve ser o fim da minha carreira. Ah, você sabe como vestir ele? Vestir o lápis? Sim, vestir. Você já vestiu um chapéu antes? Você passou sua vida em uma caverna ou o quê? Ah, tá. Ele quer que eu saiba vestir um lápis na cabeça. Isso doido. Tá, deixa eu explicar. Primeiro aperte H. Continue apertando. Isso. E vá até o chapéu que você quer vestir. Aí é só soltar o botão. E tcharam! Já tá na sua cabeça. Ah, é do inventário, galera. Aqui, eu tenho uma tela. Está em branco, é claro. Vai em frente. Desenhe um rosto para o espantário. É claro que você vai fazer melhor que eu. Ai, que genial, galera. Eu vou no meu inventário. Aí eu vou clicar para o lado aqui. E cabum! Agora eu sou o monstrinho cabeça de lápis. E eu vou desenhar aqui. Mano, eu preciso fazer uma coisa assustadora. Hum, o que eu posso fazer de muito assustador, galera? Deixa eu ver. Vou fazer um zóio estranho. Nossa, é incrível. Isso parece mais um coração. Vou fazer outro zóio estranho. Agora eu vou fazer uma bocona assustadora. Que todo mundo vai ter muito medo. Perfeito! E essa bocona precisa ter dentes assustadores. Olha para isso. Nossa! Eu estou extremamente assustado com isso. Meu Deus do céu, mano. O que eu estou fazendo na minha vida, galera? Na moral. Na moral, gente. O que está rolando aqui? Alguém me explica aí. Faz favor. Tá, beleza. Aqui tem uma boca assustadora. Nossa, isso realmente dá medo. Meu, dá medo do meu professor de artes ver isso. Vamos confirmar, então. O que? É, eu fiz essa obra de arte. O que você fez é uma obra-prima. Eu não sabia que você tinha tanto talento. Agora você precisa colocar isso na cabeça do espantalho. Aqui, pega o rosto do espantalho. Cara, ficou assustador, na moral. Olha para isso. Agora eu posso trocar o rosto do espantalho. A questão é... Como que eu vou espantar aqueles pássaros lá na frente? Eu vou conseguir pegar o espantalho? Provavelmente sim, galera. Vamos pular aqui. Ah, eu pensei que estava para pular em... Não. Toda vez que eu passo aqui, eu caio nesse buraco, velho. Que agonia. Oxe, se eu quisesse cair, eu não caía. Quem que coloca um poço no meio do caminho das pessoas? É perigoso. As crianças podem cair aí. Espera aí, pássaros. Que eu vou ter um espantalho assustador. Que vocês vão ficar morrendo de medo. Uau! É muito satisfatório a maneira com que ele corre, galera. Vamos pular aqui. Beleza. E aí, senhor espantalho? Oh my god. Olha isso, gente. Os pássaros vão morrer de medo. Ah! Recuar! Recuar! Olha aí. Deu certo, galera. E agora? Ah, maravilha. Maravilha. Todas as aves se foram. Esse novo rosto espantou elas pra valer. Ih, ficou legal. Ah, espera. O que é isso, mano? É um robôzão gigante. Cuidado! Como assim? Você tá bem? Ah, não, mano. Quem que colocou esse troço gigante aí? O que é isso? Ah, admito que deveria ter contado sobre o robô. Sabe, temos milho na nossa vila. Muito milho. Fizemos um acordo com a Radiante Limitada. E toda semana, um dos robôs deles vem aqui coletar o milho. Em troca, os robôs espalham grana pra todos os lados da nossa vila. Grana de graça pra todo lado. Desculpa por não ter contado antes. Ao menos, conseguimos espantar os pássaros. Você fez um bom trabalho. Valeu. Tá, mano. E aí? E agora? Minha recompensa é levar uma bordoada de um robô gigante? Explore o mundo. Tá, eu quero aquela cabeça ali, mano. Eu preciso usar a cabeça aqui pra espantar aqueles pássaros lá. E agora? Meu espantalho. Ô, robô doido. Dá pra parar, por favor? Pera aí. É impressão minha? Ou esses milhos são infinitos? Que incrível. Tá, eu pensei que eu ia poder espantar, hein? Voltamos a estacar zero. Eu pensei que eu ia usar esse espantalho pra espantar aqueles pássaros lá do final. Mas não vou. Ah, tá. Beleza. Então é isso. O senhor Radiante chegou. Queridos amigos, é o senhor Radiante. Senhor Radiante, eu sou seu fã. Tá, quem é você, velho? Fala aí, Rosinha. Já faz um tempo desde que comecei a distribuir dinheiro semanalmente. Espero que estejam gostando. É, uhul. Mas hoje tenho uma surpresa pra vocês. Uma surpresa? Adoramos surpresas. Como muitos de vocês sabem, eu montei a sede da Radiante Ilimitada dentro do antigo vulcão. É um lugar maravilhoso e me sinto mal que nenhum de vocês possa desfrutar dela. É, que triste. Então eu decidi dar a um de vocês um passeio de graça. Isso, de graça. Mas infelizmente só tem um acento sobrando no meu robocóptero. Quem será o felizardo ou felizarda? Eu, me escolhe. Bom, o nome tá aqui comigo. Hoje o sortudo que vai poder ver a sede da Radiante Ilimitada é... Ele. Sou eu? Eu vou para o vulcão. Parabéns. Fica paradinho enquanto eu pego você. E ele levou ele mesmo. Legal. Bom, por hoje é isso. Semana que vem eu volto. E até lá. Aproveitem sua grana de graça. E lembrem-se, você é um ser perfeito. Falou, palhermas. Tá, ele tá tirando onda com a cara da gente. Só o que ele não espera é que algo de errado não está certo. Eu só quero ver se ele volta. Ó, ó. Tô de olho no senhor, senhor Rosinha. O senhor tá parecendo o Majin Buu, aquele bicho malvado lá. Ele é malvado, né, galera? O Majin Buu? Do Dragon Ball, é isso? Não lembro. Só sei que eu acho que ele é malvado. Ah, o senhor Radiante é um cara tão legal. É, fiquei com tanta inveja por não ser escolhido. Tá tudo muito estranho, galera. Eu não tenho dúvida que tá tudo muito estranho. Bom, talvez na próxima. É, quem sabe, né, véi? Eu que não quero ser escolhido não, que isso tá muito estranho. Então é aqui que o tal senhor Radiante aparece, né? Opa, consegui pegar um dinheirinho ali. Dá pra chutar o dinheiro? Tá, ele tá chutando pro lado errado, mano. Ah, deixa pra lá. Não queria mesmo, não tô precisando de dinheiro. Só quero poder pular esse poço sem cair dentro dele. Tá, e aquela loja ali, galera? Eu não entrei nessa loja ainda. Depois que deixaram eu entrar, né? Eu não lembro se eu entrei. Não, não entrei não. Ah, será que eu consigo comprar esse monstro pra espantar os pássaros? Pode ser isso. Opa, eu acho que vai ser, hein? Você estragou meus negócios. Sinto muito. Pode sentir. Eu tava vendendo produtos do monstro. Canecos, postres, pelúcias. As pessoas estavam... Ah, é do monstro. As pessoas estavam assustadas e animadas ao mesmo tempo. Eu ia vender isso tudo rapidinho. Antes de você aparecer, eu ia lançar uma música pra estourar. É o monstro. A música é o monstro. Ia ser tão ótimo. Tá, eu acho que eu posso comprar dele. É isso? Custa quinzão aqui. Quer comprar essa pelúcia? Sim. Ótimo. Ah, pera. Sinto muito. Você não tem dinheiro suficiente. Ah, mano. Qual é? Faz um descontinho aí pro amigão. Eu sou o cara que destruiu teus negócios. Tá, se eu quiser comprar dele, eu preciso de quinzão. Se eu não me engano, eu tenho setão. Então eu preciso juntar dinheiro pra chegar a quinzão, galera. É, agora eu tenho setão. Vamos achar dinheiro. O bicho jogou dinheiro pelo mundo, então a gente vai achar. Ah, tem lá em cima pra gente ir também. Beleza. Aqui eu consigo mais um pouco de dinheiro. Tem uma preda. Oh, encontrei você, amigo preda. Isso foi divertido. Valeu por brincar comigo. Por favor, aceita esse presentinho como símbolo da nossa amizade. Uma maçã. Gegesaço, galera. Eu posso ir lá embaixo. Então a gente tá progredindo legal. Porque eu tenho maçã e eu quase tenho dinheiro pra poder comprar um monstrinho. Que eu acredito que eu vou usar pra espantar aqueles pássaros lá. Eu vou seguir em diante aqui pra ver se eu consigo encontrar mais dinheiro. Mas a gente já sabe que podemos ir lá embaixo e usar a maçã que a gente ganhou. E aí, senhor pássaro, tem o dinheiro aí? Não tem não, né? Tchau. Beleza, galera. É aqui? Se eu não me engano, é aqui. É aqui sim, gente. Já caímos direto no local que precisava. E nós temos a última maçã pra colocar aqui. E fazer um suco de maçã. Opa! Abriu a porta, Gegê-te-bê! A gente já pode entrar aqui. Explore o mundo. Beleza, eu só vou precisar andar que eu vou achar alguma coisa. Como que você veio parar aqui? Ah, eu juntei umas maçãs, consertei uma ponte e cheguei aqui. Se tiver muito difícil, posso te tirar daqui. Ah, qual é, velho? Ô, sapo, não fica apagando sapo não, mano. Mas tome cuidado. Se você voltar pra cá, vai ter que começar do princípio. Quer que eu te teletransporte? Não, mano. Tô bem aqui. De boa. Boa sorte por aí. Beleza, sapão? Eu vou pular esse negócio aqui, ó. Aperte C para no ar, para se agachar no ar. Ah, se agarrar. Não, mano. Eu falei se agachar, sério. Uou! 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 Tá, beleza. Vamos largar. Ah! Sem ignorância, velho. Voltei! Que legal! Beleza. Vamos grudar aqui e... Ah! Ah, isso é difícil. Isso é mais difícil que eu imaginava, galera. A gente se agarra aqui, se agarra aqui. Beleza. Calma. Aí a gente vai cair aqui, se agarrar. E vamos cair. Mano, eu queria pegar a moedinha. Calma aí que a gente pega o jeito rápido, né, galera? Vamos se agarrar aqui. Beleza. Aí a gente cai aqui. Olé! Pra você, seu espinho fedorento. Você não vai me pegar hoje? Não hoje, meu amigo. Não hoje. A gente vai fazer aqui com muita cautela. Vamos pular aqui. Opa! Beleza. E agora? Ai, mano. Eu vou ter que subir, gente. Pera aí. A gente agarra aqui. Soltaremos, agarraremos e pularemos aqui. GG. Tá, o que negócio é esse aqui de chapéu? Eu só vou cair pra ver. A gente vai meter a bicuda na preda pra ela quebrar. Beleza. Pedra quebrada. E agora, mano, eu vou cair aqui aonde exatamente? Tá, tudo bem. O que que acontece? Não, não. Não quero ver o que que acontece. Tem um sapo ali, mano. Ah, se eu piso nesse negócio vermelho ali, ele me joga lá em cima e eu morro naquele espinho que tinha lá no teto. E aí, sapão? Ah, eu acho que ele é checkpoint. É isso mesmo. GG. Quer que... Não, não quero que teleporte, não. De boa. Beleza. Peguei checkpoint. Isso é ótimo. E se eu bater aqui? Ah, tá. Entendi. Mais ou menos. Eu posso bater aqui. Tá, tirei a bolinha dali. E aqui agora? Eu tenho que bater nesse negócio aqui? Mano, peraí. Como que eu abro isso? Tá, aqui tem alguma coisa. Ah, eu acho que eu abri lá, né? Eu acho que eu fiz isso, né, gente? Então vamos tentar chutar essa bolinha pra lá. Como que eu faço? Aí, consegui. Vai lá, bolinha. Abriu um, falta abrir o outro. Beleza. Meu amigo, o outro é aquele lá atrás. Vai, bolinha. Vai, bolinha. Eu sou um grande jogador de basfute. Eu vou conseguir fazer essa bolinha ir para lá. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Se mexe, bolinha. Aí, aí. Consegui. GG. Essa daqui tem que voltar, galera. Ela tá no lugar errado aqui. Agora a gente vem pra cá. Pera, tá no lugar errado ou não? Tô na dúvida. É, ali, ó, a outra. Então a gente dá um chute aqui. Aí essa bolinha vai ter que vir pra... Vai, velho. Sobe aí, bolinha. Sobe, bolinha. Isso! Na base da bicuda. Mano, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu preciso fazer essa bolinha subir ali. Sobe aqui, bolinha, por favor. Bolinha, sobe aí, bolinha. Isso é muito mais difícil que parece, sério. Ó, sapo, você pode fazer um favor pra mim de ficar em cima daquele trocinho? Só um pouquinho. Pode não? Opa, goçapo, hein, velho. Na moral. Tá, consegui fazer a bolinha voltar ali em cima. Por quê? Não faço ideia por quê, galera. Mas vou deixar ela ali e vou tentar chutar ela agora daqui pra lá. Iá, iá, iá! Até que daria certo se tivesse mais perto. Então acho que vai dar. A gente... Ah, mano, é muito difícil isso, velho. Como que eu vou fazer essa bolinha chegar em cima disso aqui? Eu tenho que chutar daqui pra cá pra conseguir fazer isso. Vai, de cabeça. Aí, garoto, tá pegando o jeito. Uh, 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 uh. Não, 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 não. Não cai, bolinha. Não, calma, não cai pro outro lado. Aí. Uh, meu Deus do céu. Tá jogando tudo que sabe. Esse é o lápis jogador de futebol, galera. Respeita o poder do lapizinho do futebol. Agora eu vou meter a bicuda pra lá e... Pô! Nossa! Que bem... E foi direto! Deu certo! Já abriu lá. Agora... Nossa, eu consegui um monte de dinheiro. Tudo isso pra quê? Pra pegar seis moedinhas. E também pra abrir essa porta aqui que não tava aberta. Ô, mais um sapo pagando sapo. E aí? Se eu falar com vocês, eu pego o checkpoint. E se eu não pegar? Se eu não falar? Essa é minha dúvida. Eu não quero deixar de falar, não. Por que vai que não dá checkpoint? Quebramos a pedra aqui. Aqui a gente passa rapidão. Beleza. Achei... Ô, Sonic! Ah, rapaz! A gente até Sonic vira antes disso daqui. Não quero que teleporte, mano. Eu quero seguir em frente. Ah, não, mano. Por que que eu falei com ele? Tinha que ter uma maneira de sair da conversa? Sem precisar conversar. Porque às vezes a gente conversa sem querer. Tá, peraí. Eu não quero ir ainda, não. Porque aqui, ó, galera... Não! Não era isso que eu queria. Tá, mas eu acho que ainda dá pra me voltar sem precisar morrer. Não dá, não? Me dá, hein? Eu acho que eu vou morrer, galera. Pra voltar ali no sapo ali atrás. Beleza. Eu volto aqui. Agora, a questão é... Se eu bater aqui, eu sou jogado pra lá. Eu tenho um negócio aqui, ó. Olha! Encontrei. Beleza. Calma. Vamos pegar essas moedinhas aqui. Que a gente tá ficando rico, galera. Agora a gente vai... Viramos o pinball agora. A gente vira de tudo isso daqui, gente. Tá, o pinballzinho aqui conseguiu ir pra... Tô falando, véi. Viramos até pinball no negócio. É o Sonic pinball. Olha uma caretinha aqui. Máscara de monstro. Vocês já sabem o que que eu vou fazer com essa máscara de monstro, né? Eu vou colocar ela pra mim ficar bonito. Explore o mundo. Claro, eu vou explorar o mundo. Eu vou lá espantar aqueles pássaros. Agora eu tenho uma máscara de monstro. Eu vou apertar H e vou equipar ela. Oh! Eu virei um monstrão. Sinistro. Muito bom, gente. Gostei demais. Eu fiquei bonito. Fiquei não. Ganhei uma super máscara de monstro assustador. E eu vou colocar medo nas pessoas. E nos pássaros também. Olha só. E aí, pássaros. Eles estão com medo de mim, gente. Eu sou muito assustador. Ih, aqui já tá indo sem nem precisar usar máscara de monstro. O robôzão assustou as aves. Admita que foi um pouco assustador. Mas agora você pode usar o teleférico. Divirta-se. Nossa, mano. E eu achando que eu ia assustar os pássaros com a minha máscara. Decepção, hein? Fiquei mó triste. Tá, mas eu ainda vou usar essa máscara pra alguma coisa útil. Confia, galera. Explore o mundo. Beleza. Vamos explorar o mundo. A gente tem nozes. Então, galera, já sabemos que é nozes. Mas foi horrível, né? Tá, a gente consegue chutar aquela moeda? Eu não queria chutar nozes. Eu queria chutar aquela moeda ali. Não dá pra pegar com o pé. Já sabemos disso. Mas eu posso chutar essa pedra pra mim subir em cima dela. Isso eu sei que eu posso. Vai, preda. Vai, preda. Vai pra lá. Eu preciso de você, pedra. Vai pra lá, por favor. Ah, não. Por que você tem que se agarrar na outra? Desgruda. Aê, garota. Muito bom. Conseguimos. Tudo isso por uma moedinha. A gente precisa do dinheiro. Sempre precisa. Vamos agarrar aqui. Uau. E pega a moeda antes, né, galera? Mano, por que eu vou chutar essa pedra lá pra baixo? Não sei. Só sei que eu vou. E já vou atrás dela também. Opa, olha aí, ó. Só vou seguir em frente. Nem sei o que eu tô fazendo na minha vida. Eu só sei que eu tô indo. Opa, tem uma passagem aqui. Vamos assim, ó. Uou. Tá, vai ter uma parede aqui. A gente não consegue derrubar essa parede. A gente vai acionar algum botão, galera. Provavelmente. Então a gente vai rolando aqui. A gente pode chutar isso pra lá? Eu acho... É, eu sabia. Eu ia dizer que achava que sim. E era isso mesmo. Opa, olha uma passagemzinha secreta aqui. E tem o que nessa passagem? Tem aquele bichinho transparente. A pulguinha. E agora? Uma assustou a outra e a outra morreu. Qual que é a lógica disso, mano? Não faço ideia, mas eu vou descobrir um dia. Vamos pegar essa moedinha antes de seguir. Beleza. E agora? Agora... Aqui a gente consegue. Uou. Vamos lá pra cima. Opa. Dá pra grudar lá? Não dá. Ai, mas aqui dá. Calma. Calma aí, galera. E essa noz aqui, gente? Vamos estalar lá pra baixo? Ela pode ter alguma utilidade. Opa. Conseguimos achar mais moedas, GG. Eu quero subir lá, ó. Não dá pra subir lá, não? Como que eu subo lá pra pegar aquela moedinha? Eu consigo vir aqui. Beleza. Naquela nuvem eu consigo ir? Não consigo. E essa noz? Voltou aqui, nozinha? É noz isso. Tá, e pra cá. O que que tem, galera? Eu tô com medo de cair aqui e voltar. É, eu voltei. A noz tá de embaixo. Vamos assim, ó. Poim. Poim. Dá pra ir por aqui? Não, por aqui não dá. Nossa, eu voltei tudo, galera. Eu vou ter que passar por ali, ó. Ai. Nossa, apertei o botão errado. Quase que deu ruim. Ah, deixa pra lá aquela moedinha. Por enquanto. Opa. Olha isso. Que legal. Será que tinha alguma coisa parecida com isso lá atrás e eu não vi? Eu quero. Como que eu peço? Ah, essa nuvem ali se mexe? É isso? Se mexe sim, galera. Nossa, mas tem que acertar o time na hora de pular ali. Vai, nuvem. Vamos lá de cima. Não, lá de cima é pro outro lado. Calma. Calma aí, nuvenzinha de cima. Eu quero você daqui a pouco. Primeiro eu quero pegar essas aqui. Só falta uma, gente. Consegui pegar quase todas. Aê, consegui também. GG. Agora sim, a gente vai nessa daqui que vai levar a gente lá na outra. Calma aí, nuvem. Aê, podemos ir agora. Boa, garota. Ficou esperando o piano. Vamos embora agora, time. A gente tem que passar pro outro lado agora, né, galera? Vamos só pular pra cá e torcer pra que tenha algo embaixo e tem. A fase continua aqui. Ah, a nuvem vai me levar lá pra cima, mas eu não posso perder ela igual eu perdi. Vamos lá, garota. Me leva. E se eu quiser pular nessa? Ela vai me levar de volta. Eu vou... Olha isso. Que legal. Sans Potteres. O Sans tá aqui. Tá, não é o Sans do Undertale. Ora, ora. E aí? Boas-vindas à minha galeria de cerâmica. Sou a... San. A ceramista local. Fiz todas essas cerâmicas. Haha. Você parece uma gelé... Uma... Uma... Slime. Você é uma slime, né? Por favor, fique à vontade. Ai! Ela não viu? Ah, ora. Tudo bem. Acidentes acontecem. Ai! 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 Socorro! Eu sou muito desastrado. Ai! Ela não vai brigar comigo, galera. Quebrei tudo. Meninos desajeitados. Foi a conquista que eu liberei, galera. E agora? A Sam vai brigar comigo? Ah, que seja. Talvez o destino das cerâmicas seja virar cacos. Ela não vai ficar brava? Tá, ela nem ligou, galera. Tá tudo bem. Eu achei que ela ia brigar, que ia acontecer alguma coisa. Ganhei até um presente pra quebrar tudo. Sans. Sam. A gosma. Tá, não é legal ser quebrão, mas eu pensei que essa era a missão ou algo assim. Aqui tem mais nozes. Eu consigo passá-la pro outro lado? Consigo, galera. Eu não sabia disso, não. Tá, então o que a gente vai fazer? A gente vai subir aqui. Vamos vir para cá. Para cá. E pra lá. Ah, não deu muito certo pegar. Ah, mano, olha ali. Tem uma passagem. Ah, mas eu não consigo. Eu precisava desse troço aqui. Ah, que tenso. Tem uma passagem ali. Eu não consigo ir nela. Eu queria muito. Que sinistro. Que sinistro. Eu posso latir. Peraí. Aqui eu me agacho. Agora, se eu colocar aquela máscara, eu posso latir. Apertando o Z. Que sinistro, galera. Explore o mundo. Beleza. A gente provavelmente vai... Encontrar alguma coisa diferente. Uau. Essa foi por pouco. Foi mesmo. Você quase me deu uma arvrada na cabeça. Eles estão cortando a árvore. É os robôs. Não, robôzão. Você fica tirando as árvores e vai acabar com a nossa floresta? Não faz isso não, véi. Olha aí. Esse robô está cortando toda a floresta. Não pode. E agora meus amigos estão presos. Vixe. Vai lá salvar eles. Como assim, véi? Você está mandando eu salvar assim? Tem que pedir, véi. Tem que ter educação. Ajude os moradores presos. 1 barra 2. Um já foi ajudado? Eu ajudei ele conversando com ele? É isso? Tá, eu vou passar direto. Porque se eu for apertar nele, eu acho que eu vou conversar de novo com ele. Ah! Ajuda! Tá, parece que ele está precisando de ajuda. Ah, tá. Eu vou girar o negócio aqui. Eu também posso pular aqui para pegar essas moedinhas. Na verdade, o meu objetivo é girar isso daqui para que eu possa subir lá. Aí eu vou girar um pouquinho esse aqui para o lado de lá. Nossa, aqui também tem para girar. Ah, é. É aqui que gira aquele lá. Beleza. Calma. A gente vai girar ele. Eu consigo agarrar as coisas, né, galera? Mas não é bem objetivo agarrar, não. Na real, se tivesse o objetivo de agarrar, pareceria. Acho que é mais pular nele mesmo. E fazer ele girar como eu quero, que no caso é assim. Esse outro aqui eu vou fazer girar um pouquinho para o outro lado. Para mim subir por aqui, ó. Acho que já dá, ó. Só pular direitinho aqui que a gente consegue. Aí, ó. Que beleza. Deu certo. Agora... Tá, calma. Ah, tá. Eu vou ter que pular aqui, galera. Pular aqui. Girar aquele ali. Meu amigo GG, consegui. E agora aqui? Como que eu empurro isso? Chutando. Tudo é a base do chuto, né, não? Ah, você me salvou. Valeu. Esse robô feioso me pegou de surpresa. Achei que eu nunca ia conseguir sair dessa árvore. Ô, folha. Você é uma folha. Se você pular, você não morre. Você vai cair assim, ó. Fiu, 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 fiu. É tipo jogar uma formiga de cima de um prédio. Não vai morrer. Tá. Ah, nossa senhora. E essa pedrona gigante? Relaxa, que eu tenho o poder da super bicuda. Eu vou dar o jeito dessa preda aí. Cuidado. Eita. Eita. Eu nunca mais vou passar perto de pinheiro com a mesma visão. O troço explode. Nada melhor que minhas pinhas explosivas quando algo grande precisa ser destruído. Tá. Um foi salvo. Falta mais uma. Fora embora. Ajude os moradores presos. Tá bom. São os dois. Eu preciso ajudar eles. Eita. Tem uma... Ô, folha. Pula na moral. Fica fazendo graça aí. Me ajuda a descer. Eu posso latir, daí ela se assusta, pula e vê que ela não vai morrer se ela cair. Isso parece tão inteligente pra mim. Tá, mas não vai dar certo, né, galera? Opa! Opa! E... Kabum! Que massa, cara. Tá, eu preciso girar. Ah, não! Mano, eu apertei meio errado aqui, galera. Não! Tá, eu vou voltar lá em cima. Eu tava vendo uma coisa e acabei apertando outra. Por isso que eu caí lá embaixo. Mas tá tudo bem. Estamos aqui em cima novamente. Agora a gente precisa... Tá... Parece que a gente precisa ir pra lá. É isso? Por que que eu não... Ah, tá. Consegui pular. Eu não tava conseguindo. Aqui a gente vai ter que... A gente vai ter que girar aquele ali um pouquinho, galera. Pra mim poder pular nele. Vai, gira. Aí, beleza. Show de bola. Agora a gente vem aqui e vai pra lá. E aquela moedinha lá do outro lado? Louca para ser capturada. A gente vai descer a bicuda aqui. E o robôzinho... Robôzinho coruja. Tava dormindo em cima. Nossa. Não te conheço. E você me salvou. Obrigada. De nada, plantinha. Eu sou o novo herói da parada. Tá ligado? Aham. Ah, agora ela sai pulando e cai lá embaixo. Incrivelmente maravilhoso. Vocês viram o que ela fez, né? Véi, qual que é a diferença? Pular daqui pra lá, daqui pra cá. Ah, você tá de brincadeira comigo, mano. Tão fazendo eu trabalhar à toa aqui. Não dá não. Eu vou reclamar. Vou pedir aumento de salário. Que isso, véi. Vamos girar, galera. Olha eles aí. Ô, seus folha. Fechou o bonde. Vamos voltar para a vila. Ah, tá. Ele queria dizer que deu certo. Já era. Mano, eles estão cortando mais árvore. O robô ainda tá aqui. Eu vou ter que quebrar esse robô, galera. Não dá. O que a gente pode fazer? Quebrar o robô, já falei. Ah, eu tenho uma ideia. Ei, você. Eu? Sim, você. Obrigado por nos ajudar. Você se importa de fazer uma última coisa para nós? Pagando bem que mal tem. Aqui, dê um chute nisso. Ah, eu vou amar dar um chute nisso. Uou! GG, galera. Mandamos embora. Aham, legal. O quê? Ele parece ser útil. Ah, talvez ele possa nos ajudar. Tipo em tempo integral. Ah, tá. Vocês querem me contratar agora. Ó, tá caro o salário, hein? Ah, não sei. Não conhecemos ele ou suas motivações. Talvez possamos testá-lo. Ver o que ele consegue fazer. Ah, ok. Ei, você parece querer ajudar. Talvez você esteja interessado em nossa organização. Encontre-nos. Tá, pelo que parece, eles querem que eu encontre eles. Eu tenho que ir. Beleza, eu vou lá encontrar eles, galera. Interessante. Por que que eles, mano, eu encontro... Mano, aquele bichinho tava meio estranho subindo ali, não tava não? Ele tava assim, ó. Sei lá, não sei. Ah, basquete! Uh, cesta! Ah, não. Eu gostei muito disso. Isso foi muito legal. Eu vou girando. Eu vou cair lá girando, galera. Se liga. Ó, 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 ó. Girando! Tá, girando ficou um pouco mais difícil. Girando! 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 Gente, eu consegui. Tá, vamos embora daqui. Calma aí, calma aí. Que negócio que aquele ali eu quero? Eu quero esses negócios aqui. Me dá um. Me dá um. Ô, máquina, me dá um negócio desse aí. Ô, florzinha, e aí? Vocês estão aí em cima? Tá, ô... Folha, desculpa por te chamar de flor. Esse rosto grandão é o centro da nossa vida. Ah, tá, o rostinho... Ah, é uma árvore, galera. Galera, às vezes nos reunimos em torno dele à noite e o acariciamos de leve. Vocês são meio doentes, folhas? É, se bem que são folhas, né? São folhas na árvore. Então faz sentido gostarem de uma árvore. Alguns dizem que traz sorte. Não sei se é verdade. Eu sempre fico com farpas nos dedos. É, madeira. Se você ficar esfregando o dedo na madeira, provavelmente vai entrar farpa no teu dedo. Eu preciso trazer alguma coisa aqui, é isso? Tá, amigão. Dá pra você me dar licença, faz favor? Que eu vou te meter em uma bicuta se não sair da minha frente. Para! Tá bom, eu paro. Só sai da minha frente, faz favor. Você também. E aí, mano? O segurança do clube me disse que eu não sou legal o suficiente para entrar. Ô, maldade, velho. Olha aí, maldade. Você é legal. Não, você é legal. Ai, que fofo. Tá, mas eu vou entrar e vou deixar você sozinho aqui fora. Eu não faria isso. Eu levaria ele junto para dentro. E conversaria com esse tal segurança. Ele não pode fazer isso com o meu amiguinho. Na verdade, ele nem é meu amigo. Conheci agora, né? Então, sei lá. Ei, se você colocar um pouco de queijo ralado no seu macarrão, lave os pratos depois de jantar. Caso contrário, o queijo vai solidificar e grudar no prato e macarrão. Ah, entendi. Faz sentido. E você não quer que isso aconteça. Nossa, cara. Foi tão útil falar com você. Muito obrigado. Do coração mesmo. Quer dizer que eu entrei aqui dentro para você me dizer isso? É isso? Eu preciso de uma fita para colocar... Espera aí. Não, velho. Eu não quero falar com você. Sai de perto de mim. Aí. Ai, eu assusto ele. Com o meu super latido e a minha máscara assustadora. Tá, galera. A gente entrou aqui para ele falar do macarrão. Faz todo o sentido da vida. Mas calma, que tudo fará sentido ainda. No momento certo, tudo fará sentido para nossas vidas. Vamos entrar nessa casa e ver o que nos espera aqui dentro. Opa, pera aí. Tem alguém aqui. Oi, tudo bem? Olá. Desculpe, estou um pouco ocupado. Estou tentando terminar uma faixa para o meu próximo álbum. Está quase pronta. Tá, quero sair daqui. Ah, pera aí. Você quer me ajudar? Não. Tá, eu quero sim. Legal. Vou preparar as coisas. Ok, está pronto. Você tem que chutar essa buzina na hora certa. Quando o círculo vermelho estiver em cima do retângulo amarelo. Tudo bem? Ah, tudo bem. Parece fácil. É só chutar. Chutar é a minha especialidade. Opa, acertei. Perfeito. Isso foi ótimo. Ok. Ah, espera. Deixa eu mudar isso aqui. Ih, ele vai deixar mais difícil, irmão. Pronto. É realmente uma obra de arte. Aqui, escute você mesmo. Ó, já acabou, velho. Estava começando a curtir aqui. Nossa, agora que estava ficando bom. E então, o que você acha? Mano, eu fiquei meio assustado, mas eu curti. Na verdade, meu boneco ficou assustado. Eu gostei, eu estava curtindo aqui. A sua parte realmente fez muita diferença. Não. Claro, a minha parte mudou tudo. Se eu não tivesse aqui para ajudar ele, ele não ia conseguir lançar essa música. Ficou bom. Sim, ficou mesmo. De qualquer forma, obrigado por me ajudar. Aqui, considere isso seus direitos autorais. Opa! Chapéu de flor. Eu ganhei um chapéu de florzinha, rapaziada. Agora sim eu vou ser respeitado na quebrada. Quero ver quem vai me desrespeitar agora. Eu vou andar assim, ó. Com o meu... Eu vou andar assim com o meu chapéuzinho de florzinha. Eu duvido quem não vai me respeitar. Olha pra eu. Esse momento foi incrível. Só os finos senhores entenderão. E as finas senhoras. Eu não sei explicar o que aconteceu. Uou! Nossa, que divertido isso. Sunshine Club. Peraí, tem uma moeda gigante aqui em cima, galera. Eu quero entrar nessa parada aqui. Você quer entrar na moeda adiante? Sim, eu quero entrar. Está bem. Vou analisar seu estilo primeiro. Por favor, fique imóvel. Estou computando. Não se mexa. Ô, véi. Já deu já, né? Computando com força. Ah, véi. Sério que você vai computar com devagar? Com força? Rápido? Fraco? Vai, mano. Computa esse troço aí. Me deixa entrar. Computador 1990. Era assim, galera. Internet de escada. Vocês não sabem o que é isso. Ainda reclama. Ai, muito pouco. 20 MB de velocidade. Vai na internet de escada para você ver. Meu pai amado. Era sinistro. Tu clicava para abrir ali, ó, o joguinho. Podia ir no banheiro fazer cocô, almoçar. Podia, sei lá. Você podia fazer umas 10 coisas. Aí você voltava e não tinha carregado ainda, não. Você é louco. Parece que você não tem estilo bastante para... Para entrar, volte depois de melhorar seu visual. Você está dizendo que eu não tenho estilo para entrar nessa espelunca. É isso mesmo? Espera aí, véi. Espera aí. Agora sim, galera. A gente vai conseguir entrar nesse lugar. Confia. E aí, mano? Beleza? E aí, mano? Tudo bom? Eu quero entrar na parada aí. Tá ligado? Posso entrar? Ele vai demorar 10 mil anos para computar esse troço. E vai me dizer que eu não posso entrar também, né? Nós sabemos que isso vai acontecer. Eu vou tirar esse boné porque ele vai bagunçar meu cabelinho. Não quero que ele bagunça o meu cabelo bagunçado, né, não? Oxe. Dá mó trabalho bagunçar o cabelo. Aí você vai e bagunça o cabelo bagunçado. Fica complicado. Deixa que é. Vamos voltar ao normal. E vamos tentar ser mais estiloso ainda. Quem sabe se a gente conseguir um chapéu de Pikachu, A gente fica estiloso. Eu preciso encontrar um chapéu. Já percebemos isso, né? Um chapéu ou qualquer coisa nesse sentido. Aqui tem uma caixa de correio. Aqui eu posso... Ô, esquilinho. Você é estranho, filho. Alguém já te falou isso? Te acho sinistro. Ô, passarinho. Volta aqui. Eu tenho que arrumar... Nossa, eu preciso regar essa planta? É tipo isso? Meu Deus do céu, mas tem uns esquilos estranhos nesse lugar, hein? Vai pra lá, preda. Por que que eu tô te chutando? Não sei. Só porque eu quero. Tá. Até onde que eu posso ir aqui, galera? Olha aí os caras cortando. Ô, mano. Para de cortar as coisas. Vocês vão acabar com a floresta dos bichinhos e das... Nossa. Maldade, irmão. Maldade que vocês robôs tão fazendo aqui na cidade. Eu preciso... Opa! Aqui tem uma passagem, porque eu sei. Eu preciso ajudar essas pessoas, galera. Mano, eu preciso desse troço aqui, ó. Como que eu arrumo um troço? Ô, 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 ô. Gente, como que eu arrumo um troço disso daí? Em todo lugar precisa disso, nesse lugar? Oi, abelhinhas fofas. Tá. Ali eu já fui. Aqui, falar com esse cara, eu já falei. Se eu falar pra ele que o cara tá certo, que ele é sem estilo e tal. Que mundo cruel em que vivemos. Ô, tadinho. Mano, se tem uma coisa chata é isso. Se as pessoas já tá pra baixo, os outros colocam mais pra baixo ainda. Isso é maldade, mano. Faz isso não. Dá ânimo pras pessoas à volta. Pra elas ficarem felizes. Aí Deus vai tá na tua vida o tempo todo. Vai te abençoar. Sei lá, tem que fazer o bem, galera. Tem que fazer o mal, não. Se eu for pra cá, eu vou tá repetindo o que eu já fiz. E agora? Como que eu vou ficar estiloso? Olha que engraçado. A minha flor muda de cor se eu apertar Z. Eu posso ser várias florzinhas da cor que eu quiser. Tá, isso daqui tá estranho, galera. Pra que que tem essa máquina aqui? Se não é pra usar pra alguma coisa. Tem um chapéu desenhado nela. Tem uma máquina aí. E aí, máquina? Pra que que tu serve, parça? Me ajuda. Vai lá, esquilo estranho. Meu Deus do céu, olha pra isso. Essa é a melhor animação de esquilo que eu já vi na minha vida. Ó, porque isso daqui reseta toda vez que eu venho aqui. Parece que era pra acontecer alguma coisa aqui. Mas não acontece nada. E eu não tenho como interagir com isso. Então, sei lá, galera. Isso daqui tá estranho. Ah, tem um shopping ali em cima. Já me liguei. Mas como que eu entro nesse shopping? Galera, eu preciso chegar naquele shopping. Alguém me ajuda, tá, for? Pra chegar naquele shopping, eu preciso subir o máximo que eu puder, gente. Vamos subir aqui em cima. Vamos grudar aqui. Aqui é o clube, beleza. O shopping fica pra cá. Aqui, logo aqui embaixo. Ah, GG, aqui vai dar certo. Aqui eu vou comprar roupinhas pra ir lá. Oh, tô falando que é só colocar um óculos escuro que fica estiloso. Você quer comprar esses óculos estilosos? Sim, eu quero comprar esses óculos estilosos. Agora sim, eu vou poder ir nessa festa. Ótimo. Óculos escuros. Obrigado. Tá, só isso? Pra mim ficar estiloso, eu coloco óculos escuro e pronto. Isso parece muito fácil. Vamos comprar um negocinho de ski também? Cartão postal. Sim, também quero. Eu sou rico. Eu vou comprar tudo que eu quiser aqui dessa loja. 70 pila de ser óculos aqui? Não, não vou comprar ski, não. Para, véi. Muito caro. O óculos de umzão tá bom. Só falta eles dizerem que eu não posso entrar com óculos de umzão. Aí não. Aí o cara vai... Não, 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 não. O cara não pode me eslombar por eu não ter dinheiro pra comprar um óculos. Tá doido? Eu quero entrar nesse lugar é agora. Vamos subir lá. Beleza. Aqui. E agora sim. Agora o cara vai me analisar e vai deixar eu entrar, galera. Confia. Sim, eu quero entrar. Vai, analisa. Não, eu não coloquei o óculos. Não tem como o cara não deixar eu entrar agora, galera. Olha pra esse cabeça de tomate de óculos. Ninguém resiste a um cabeça de tomate de óculos. Agora vai. Vai, analisa. Analisa tudo que você quiser. Fica à vontade. Eu tô no estilo, irmão. Tô no estilo. Não precisa nem analisar com força. Não, não precisa. Você só analisa e pronto. Já tá aprovado. Aê, estou vendo. Você optou por um estilo chique, minimalista. Só de óculos. Nem roupa não tô usando. Você pode entrar. Digo, não me entenda mal, querido. Essa moda é tão ultrapassada, mas você parece estar desesperado. Ha, ha, meu Deus. É porque eu não comprei óculos de 70 pila. Por isso. Por favor, pode entrar. Ah, o que importa é que eu entrei, filho. O que os outros acham de mim, eu tô nem aí, velho. Eu quero é viver. Não acho que ficar preocupado com o que os outros pensam de mim. Eu vou andar do jeito que eu quiser, como eu quiser, onde eu quiser. Ah, ah, ah. Olha os joelhinhos da flor, da plantinha lá, ó. Tá assim, ó. Os joelhinhos assim, ó. Oh, 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 oh. E aí, galera. Ei, estamos aqui. Oh, deu mó trampo vir aqui encontrar vocês. Eu fico curioso. A gente estava lá agora há pouco. Por que vocês não falaram que vocês queriam ir? Pronto. Por que eu tenho que vir aqui? Vocês. Ah, tá. Beleza. Ah, Radiante Limitada. Construiu aqui em nossa cidade para tornar nossas vidas mais alegres. Ah, sim. Porque você precisa vir aqui para ficar mais alegre. Vai para a igreja para ficar mais alegre, filho. Olha para... Ora para Deus. É isso que vai te fazer mais alegre. Não é vir aqui ficar com o joelhinho assim, ó. Uh, 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 uh. Aí você vai ficar mais cansado e com menos dinheiro. Porque eles ficam lá mostrando. Ai, eu tenho uma super roupa. Ai, eu compro a bebida de 10 mil. Ai, eu peguei aqui, Camarate. Aí você gasta tudo o teu dinheiro e fica probe triste. Oxi. Mas agora eles estão derrubando nossas árvores. E todo mundo está ocupado demais dançando. Dançando para fazer algo... Os caras construíram uma balada para eles ficarem dançando e esquecendo o mundo afora, ao redor. Aí eles estão destruindo a vida deles. Enquanto eles estão o quê? Na baladinha, dançando. Ai, peguei Camarate. Ah, não, 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 mano. Isso não vai acontecer, não. A gente vai acabar com isso. É já, galera. Você parece estar do nosso lado. É, eu estou do lado de vocês aqui, ó. Vocês estão aqui. Eu estou do lado. Como assim, velho? Mas temos de ter certeza. É, nós não sabemos de onde você veio. Mano, eu estou curioso. Os caras estão desesperados, precisando de ajuda. E fica... Ei, posso contar com você? Ai, eu quero saber de onde você veio. Você pode ser um espião até onde sabemos. Ah, sim, eu vim espiar o como vocês dançam. Uma ilusão cognativa mútua. O ponto é, precisamos provar que você está conosco. Está vendo aquele robô ali? Tá, eu estou vendo um robô DJ. Ele se diz o rei da dança do clube. Ninguém nunca se atreveu a desafiá-lo para uma batalha de dança. Ah, não, mano. Batalha de dança? Deixa comigo. Oh, não, 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 não. Ele, sem dúvidas, vai saber quem é Biano Beteiro. Pode deixar. Eu vou dar um jeito nele. Se você está com a gente, ganhar dele na pista vai ser fichinha. É, acaba com ele. Estamos de olho em você. Vamos lá. Dá para vocês saírem da frente, pelo menos? Vai, sai da minha frente para eu poder passar. Como que eu vou passar? Eu acabei saindo sem querer, mano. Ah, não, mano. Esse robô não vai conversar comigo tudo de novo, né? Tá, só entrei, beleza. Vocês têm que sair da frente. Seria muito bom se eu parasse de me chutar. Tá, seria muito bom se vocês saíssem da minha frente também. Ô, plantinha. Dá licença. Você vai desafiar? Não vai, né? Então, vaza para lá, então. Faz favor. Você também. Vai para lá. Espera. O que esse cara está tomando aqui? Isso aqui é suco de tomate? Eu não admito que tomem suco de tomate. Eu sou um tomate. Se você tomar suco, você vai acabar com a minha família. Não faça isso. Deixa eu lá desafiar o robô, galera. E aí, robôzão, qual é? Sou eu, o rei da pista de dança. Você aqui para me desafiar? Sim. Ponto. Você não tem chance. Ponto. Vamos dançar. Ponto. Tá, vamos lá. Vamos dançar, mano. Quero ver se você está com tudo essa dancerice aí. Ganho do robô na batalha de dança. Do nada aparece um sapo e me diz o que eu tenho que fazer. Sinistro. E foi embora. Tá, mano. Deixa só eu entender aqui. Tá, dá para resetar isso? Eu quero resetar. Eu errei no começo. Eu não quero errar. Eu vou perder para ele. Se prepara, robôzão. Porque agora você vai ter o que você merece. Mano, já errei. Na moral. Isso daqui é tipo Friday Night Funkin', galera. É Friday Night Funkin', na moral. Quase, hein? Meu pai amado. Vou chamar o Dudu para fazer isso aqui para mim. Olha como pula meu bonequinho. Oh, coisa linda. Ai, meu dedo! Tá, e agora? O que aconteceu? Mano, se você falar que eu tenho que acertar tudo para ganhar desse bicho... Ai, mano. Isso vai ser mais difícil do que eu imaginava. Uma nova tentativa e agora eu vou torcer para que eu tenha sido melhor. Tá, não fui melhor ainda não, mano. Ah, não, véi. Você estava zoando. Não. Não acredito, galera. Olha para isso. Por 1%. Tá, eu estou melhorando, gente. Eu estou aprendendo, estou pegando o jeito. Vai lá, sem errar agora. Vamos fazer o maior combo da vida agora. Não, eu já errei lá o combo. Que triste. Oh, mas o cara faz 58 toda hora, mano. 56. Ah, mano. Socorro, gente. Vai lá, vai lá, vai lá. Record de combo. Oh, louco. Não parece tão difícil assim vendo, galera. Mas é que é complicado. Tem que pegar o jeito aqui. Coordenação motor e tal. Se eu fosse um profissa de Friday Night Funk igual o do do Meteor Ué, seria muito mais fácil. Oh, já melhorou muito aqui, hein. Tá, e agora, mano? Eu acho que agora vai dar, tipo, 59, gente. A gente consegue 59 agora, vai. 59, vai. Ah, mano. Ai, finalmente, Robozão. Ufa. Finalmente, galera. Ah, não demorou tanto. Foi só umas 8, 10 tentativas, né? Mas tá bom, tá bom. Deu bom. Conseguimos. Nós conseguimos. Fale com os rebeldes. É assim. As pessoas querem o bem da humanidade e acabam se tornando os rebeldes. Não é rebeldes. Fale com as pessoas que querem o bem do país. Pegue isto. Vocês saberão o que fazer com ele? Um cartão magnético. GG, eu vou poder entrar na árvore, galera. Vou poder entrar naquela árvore da hora. E ela fica bem aqui embaixo. Então, a gente vai cair direto aqui. Ah, eu quero cair, mano. Não quero ir aí, não. Beleza. Ah, vamos cair mais um pouco. E aqui? É aqui que a gente vai usar o cartão. Oh, agora eu sou da parada aqui, gente. Eu sou da cidade agora. Descubra para que serve o cartão magnético. Ah, tá. O cartão não era pra abrir ali. Tem outra serventia pra ele, então. Ah, você nos achou? Olá, estranho. E bem-vindo ao... Casa Mateira? É o quê? Ninguém chama ela de El Casa Mateira. Mas é uma casa mata. Não, não é. A palavra nem existe. Mas soa bem. É, só que não. Na verdade, estamos na antiga estação de metrô. Não havíamos nascido ainda, mas ouvi dizer que foi o primeiro projeto de Radiante Limitada. Eles queriam conectar toda a ilha, mas o projeto foi cancelado e eles direcionaram toda a energia para a sede deles. E o lugar está abandonado desde então. Mas... Nós precisávamos de um lugar seguro para planejar nossas missões. Um local onde os robôs não viriam. Então, estabelecemos nossa base aqui. Siga-nos. Mostraremos a você. Ok, nós vamos seguir essas folhas estranhas. Eles entraram nessa porta aqui. Vamos atrás. Aqui está o coração da El Casa Metra. Ah, fala sério. Não é uma casa metra. Não vamos chamar ela de... Meu pai, amado. Sério? Vocês vão ficar discutindo casa metra ou não? Esta é a nossa sala de reunião, onde planejamos nossa missão. Temos de estar super preparados antes de agirmos. Caso contrário, a missão pode resultar num fracasso completo. Tem tipo ficar preso no topo das árvores. Olha, uma parede quebrada. Será uma passagem secreta? No andar de cima, você encontrará a sala de informática. Porque é sempre legal ter computadores em uma base secreta. E nós temos pinball neles. Nossa, pinball é bom, hein? Sim, mas não há tempo para jogar. Executaremos nossa próxima missão em breve. Você deve ter ouvido falar da Radiante Limitada, a grande empresa que traz dinheiro para todos. Bem, não é tão simples. O senhor Radiante alega que ele ajuda as vilas a se livrarem de lixo. Mas ele, na verdade, coleta recursos essenciais de todas as regiões. E a coisa toda do dinheiro é apenas um truque para desviar a atenção do que seus robôs estão fazendo. E assim, ninguém reclama. É, percebi isso. Nós nem sabemos porque ele precisa de todas essas coisas. O que sabemos no momento é que, se o deixarmos levar tudo, todas as vilas logo desaparecerão. Em um ou dois dias, eles terão cortado todas as árvores da região. E o próximo passo para eles será cortar a própria vila. Nosso objetivo é impedir o Radiante Limitada de fazer o que está fazendo. Vamos começar eliminando esse robôzão na nossa floresta. Tá, eu acabei de ser recrutado para o time para eliminar o robôzão, galera. E não tem passagem secreta na parede. Que triste, velho. Vamos precisar de muitas dessas pinhas explosivas para nos livrarmos do robôzão. Legal, legal. Gostei. Mas não se preocupe, eu cuido disso. Você vai cuidar mesmo? Tenho certeza? Posso contar com você? Você parece tão inofensivo para cuidar disso. Aqui estão os computadores secretos, não é mesmo? E aí, mano, o que você está fazendo aí? Fala comigo, vai. Eu vou lá chutar o robôzão. Enquanto isso, vocês vão pegando o que tiver que pegar, beleza, galera? Doze segundos depois... Pico-Nuco, pico-Nuco. Ele parece você, Dudu. Coloca um óculos escuro para você ficar igual a ele. Não, mas ele não tem cabelo branco. Ele é vermelho igual a você, olha só. É, ele não tem cabelo, ele é calvo. Ele é calvo. Chuta o robôzão quando estiver pronto. Tá, eu já estou pronto. Tenha cuidado, ele pode ficar nervoso. Tá, eu preciso ir lá e chutar o robôzão, galera. Então a gente vai pular aqui e vamos meter a bicuda nele. Ataque detectado. Modo de defesa ativado. Eu vou lutar com o robô, galera. Estamos aqui. Cuidado com a serra do robô. Ave amarela. Eu vou lutar com o robô, galera. Ai? Oh, mas esse me trollou, robô. Chuta aquilo. Ah, isso aqui. Oh, que legal, mano. Nós vamos acabar com esse robô malvado. Ele nunca mais vai nos incomodar. Ai? Então é isso que acontece quando a gente perde. Vamos tentar de novo. É que eu queria saber o que que acontecia quando perdia. Só isso. Eu não vou mais perder pra ele. Uou. Pá. Beleza, perfeito. Belo chute, Biano. Cristiano Ronaldo. Sir. Mano, eu não posso perder a oportunidade de chutar. Beleza. Uop. Consegui acertar mais uma. GG. Tem que ficar esperto aqui. Eu ia perguntar se ele vai ficar fazendo sempre a mesma coisa. Mas, pelo jeito, é isso mesmo, galera. Acertei mais um chute. GG. Esse foi o segundo. Meu amigo jogou mais uma. Chutei mais uma. Foi três. Opa. Será se deu? Deu, galera? Era três? Nós conseguimos acabar com o robôzão? Até que foi fácil. Conseguimos. O robô se foi. Nossa, a vila está segura. Nós não conseguiríamos ter feito isso sem você. Tá, agora que é a hora que o bicho pega. Porque esse bicho azul vai brigar comigo porque eu sei. Quem é você? Como você nos encontrou? Você deixou a porta aberta? Eu sempre fecho a porta atrás de mim. Desculpe, eu posso voltar mais tarde se você quiser. É que esse lugar tem que ser uma base secreta. Não queremos que os robôs nos encontrem. Bem, é por isso que eu vim. Eu moro na vila, ao lado da floresta. A Radiante Limitada está enviando seus robôs lá para colher nosso milho. Em troca, eles nos dão dinheiro. Mas, não sei, nós já somos ricaços. Não tem muito o que fazer com ele. Além disso, eu gosto muito de comer milho. Ah, sabemos como é. A mesma coisa está acontecendo na nossa vila. Estava acontecendo. Nosso novo amigo nos ajudou a parar o robô. Eu sei, eu segui vocês e vi o que fizeram. Se o robô na minha vila continuar levando nossas colheitas, logo ficaremos sem milho. E isso significa que não haverá mais comida. E vocês estão fazendo nada sobre isso? Não, eles estão esperando o robô chegar para ganharem algumas moedas. A essa altura são basicamente inúteis. Então, eu vim aqui pedir a ajuda de vocês para nos livrarmos do robô. Acho que poderíamos tentar. Sim, somos uma ótima equipe. Vamos chutar ele. Obrigado. Você quer saber os detalhes da missão? Nossa, deve ser difícil os detalhes. Ir lá e meter bicuda no robô. Então, vai embora, galera. Vamos nos encontrar lá. Olha, tem uma passagem ali em cima. Oi, bicho. Tudo bem? Eu preciso subir na tua cabeça para ir ali em cima. Tudo bem? Tem um presente aqui para mim. Você encontrou um troféu? A resistência. Eu vou indo rolando assustadoramente. Olha como eu sou assustador, galera. Ei, eu usei alguma das peças de metal que encontrei para fazer algo para você. Aqui, leve isso. Chapéu de água. Finalmente nós temos isso. Talvez você consiga plantar algumas flores aqui e ali. Isso é ótimo, galera. Eu vou apertar a letra H para abrir meu inventário. E vou colocar o meu chapéu jarro de água. Com ele eu vou poder usar nas plantas. É aquele que eu precisava em um monte de plantas e não conseguia usar. Olha, tem uma passagem ali. Como que eu faço para ir ali? Ah, será que é essa passagem aqui que vai até lá, galera? É sim. Agora eu vou vir aqui. Vou regar essa plantinha para ela crescer. Ai, que genial. Aí eu vou poder pular aqui, ó. Que legal. Tá, eu estou jogando um monte de água. Essa água vai fazer peso ali, é isso? Vamos ver. Vamos segurar isso aqui por mais um tempo. Hum, tem uma passagem aqui do lado, galera. Eu vou pegar uma noz aqui. Mano, como que eu vou fazer essa noz e ir para cima do botão? Pera, só empurrando também dá. É mais fácil. Deu certo, consegui. Agora essa planta vai subir. Primeiro eu vou vir aqui nessa passagem secreta, né? Uma porta secreta? O que que eu vou fazer nessa porta secreta? Volta e para o vale, meu objetivo principal. Mas então por que que eu estou aqui? Tá, eu tenho algum desafio para cumprir aqui, galera. Aí eu já caí. Mano, isso vai ser difícil, hein? É só a gente ir com bastante cuidado. Como que eu tiro aqueles espinhos lá para pegar aquela moeda? Ah, tá, entendi. Eu só preciso ser rápido. Se eu pular direto aqui, eu morro. Vamos esperar começar a andar para a gente cair. Beleza, consegui cair aqui. Agora a gente vai cair aqui. Tá ficando difícil. Eu acho que eu vou ter que subir em cima do bloquinho aqui. Daí descer. GG, consegui. Tem um sapinho logo ali na frente, galera. Eu consegui chegar... Consegui chegar no sapinho. GG, consegui salvar até aqui. Isso é ótimo. Tá, agora a gente tem uma flecha jogando ali. Vai ter outra flecha lá. Consegui pular, beleza. A gente vai chutar isso daqui para lá. Para mim poder me proteger da flecha. Para ir para cá. Ponto, deu certo. E corre. Beleza, GG. Conseguimos passar. Difícil, mas a gente consegue. Nossa, que difícil. Eu vou ter que conseguir cair em cima daquele bloquinho ali, galera. E ainda tem que desviar da flecha. Cá, beleza. Consegui. Eu ia dizer calma, falei cá, beleza. Tá, tem uma passagem secreta aqui na frente. Ah, tá aqui a dica. Coração, coração, coração. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que deixar três corações. E o coração fica logo depois do ouro. Beleza, conseguimos abrir, galera. Ah, tá. Tem uma passagem ali. A gente vai ter que levar tudo isso para lá. Pelo jeito é isso mesmo, gente. Ah, tá. A gente vai jogar isso aqui na água para poder fazer parkour. Será que dois já resolvem? E dois resolveu, gente. Beleza. A gente pode vir por aqui agora para passar para lá. Um super sapão supremo. Oi, sapão supremo. Tudo bem com você, maninho? Ele arrancou um dente. Dente de ouro do sapo de prata. E liberou a porta secreta para a gente voltar para casa, provavelmente. Então eu vim fazer uma missão secreta. É isso? Beleza. Terminamos nossa missão secreta. Agora podemos voltar. E agora que a gente fez essa missão secreta e conseguimos o dente do sapo? Como que eu vou fazer para tirar essa madeira daqui para conseguir ir ali naquela passagem que tem ali? Será que ainda não é hora? Por isso que eu não consigo? Espera aí que eu acabei entrando em uma passagem secreta aqui que eu nem me toquei do que eu estava entrando. Aqui tem um presente. Ai, que legal. Um troféu. O robozão. Tá, beleza. Eu tenho que ajudar ele com a torradeira agora. Eu não esperava isso de jeito nenhum. Eu chutei a torradeira, galera. Resolvi o problema? Meu pai amado, parece que eu arrumei um problema. O super pão com cara de fofinho. Quem ousa me despertar do meu descanso? Ah, é a torradeira do gênio que dá três pedidos para a gente. Entre em torradópolis. Ah, não, mano. Eu vou ter que entrar dentro de uma torradeira. Você está pronto para enfrentar torradópolis? Meu Deus. Então, que o desafio comece. Tá, eu vou batalhar com uma torrada. Tu me despertaste do meu descanso? Tu perecerás. Tá ok, gente. Eu estou no mundo de uma torradeira. Não parece ser tão difícil assim escapar de torradas pulando, né? Por enquanto está dando tudo certo, galera. Perfeito, conseguimos chegar até a torrada. Pode ser forte, mas minha brole dominaraste. Agora tem uma torrada pulando de um lado ao outro. A gente só precisa esperar ela pular para poder ir. Aí vai voltar lá, vai pular aqui. Vai me acertar. Ah, não, velho. Mano, olha isso. Que genial. Que legal. Vamos cair. Beleza, aqui está de boa. Nossa, a gente vai ter que grudar ali, ó. Nossa, o que massa. E agora, senhora torrada gigante? Basta. Crianças, liberem sua ira. Ah, não, crianças. Não, não liberem sua ira, não, crianças. Tá, as crianças vão ficar para trás, porque eu vou sair correndo daqui na velocidade da luz. Gente, elas são mó rápidas. Calma aí, torradinhas do futuro. Espera. Ah, quase que deu. Eu ia pular em cima do bloco, galera. Na real, eu acho que é isso que eu vou acabar tendo que fazer lá, hein. Agora sobe aqui. Ah, consegui. Não precisei fazer aquilo, não. Honestamente, eu não achei que você chegaria tão longe. Devo dizer que sua determinação me impressiona. Então, talvez você tenha me acordado por um bom motivo. Eu não estava esperando um convidado. Eu não preparei nada. Não tenho chá, não tenho música. Então, acho que agora somos só nós dois. Presos aqui para sempre. Fique à vontade. Eu quero ir embora daqui. Vamos chutar essa tomada para desligar ele. Não! O que você fez? Eu desliguei você, parça. Você me prendeu aqui para sempre. Eu não quero ficar preso aqui para sempre. Acho que vou ficar sem comer torradas por um tempo. O que vai acontecer agora? Ah, ele vai ficar sem comer torradas por algum tempo. Ah, eu batalhei aqui, né. Eu lembrei disso também. Agora a gente vai sair daqui porque nós já fizemos a missão que tinha para fazer. Opa, pera aí. Será que eu consigo comprar alguma coisa nova aqui na loja agora? Eu devo ter mais dinheiro, né? Eu tenho 79 de dinheiro. Esse óculos custa 70. Para que serve esse óculos? Você quer comprar esse óculos? Não sei o que eles fazem, mas com certeza são estranhos. Não, pior que eu não quero comprar não, galera. Porque vai que eu preciso do meu dinheiro para alguma outra coisa. Engraçado que é a única coisa que eu não tenho. E dá certinho o meu dinheiro para comprar. Quem sabe vai aparecer a opção para eu comprar ele. Aqui tem um jogo? Qual que é disso daqui, gente? Pera, tem que colocar uma fita aqui para a gente poder jogar. Tem um carinha saltitando loucamente. Ah, tá. Esse aqui é o que viaja na manhãese, galera. Nós já passamos por esse cara já. Para a gente poder jogar aqui, a gente precisa dessa fita. E onde que eu consigo essa fita? Eu posso usar aqui agora. Antes eu não podia, gente. Porque eu não tinha esse chapéu incrível. Agora eu posso ir para lá. Isso daqui é novo, galera. Olha isso. Tá, vai vir alguma nuvem aqui para carregar a gente, né? Porque eu preciso alcançar ali, ó. Cadê a nuvem? Tá, é você mesmo, né? É você mesmo. Não, velho. Só falta três moedinhas para a gente conseguir pegar todas. O dinheiro é importante, né, galera? A gente tem que ficar rico. Beleza, consegui pegar todo o dinheiro. Não é possível que eu vim aqui só para pegar essas moedas. Você está de zoas com a minha cara, mano. Não, tem que ter mais alguma coisa, gente. Se bem que tem mais plantas dessas que eu podia ter regado lá atrás, né? Gente, eu consegui uma coisa aqui. Espera, que eu não tinha passado para lá ainda. Tá, espera aí. Eu acho que eu vou ter que segurar essa água. Ah, tá. Eu vou segurar esse botão aqui, galera. A gente vai encher isso. Aí eu preciso passar para cá para pegar essa noz para chutar para lá. Eu já fiz isso antes. Mas eu não lembro de eu passar naquela passagemzinha que tem ali na frente. Ah, eu não tinha o negócio, galera. Esse chapéu. Quando eu fiz isso, agora eu lembrei. Agora eu tenho o chapéu, eu vou conseguir passar para frente. Ah, se eu fosse o esquilo, agora seria tudo mais fácil. O esquilo manja de lidar com essas coisas aqui. Aí, aí. Tá, era só pular aqui. Coisa mais simples e eu me batendo. Ô, meu senhor amado. A gente tem uma passagem aqui. E eu já fui. Porque eu conseguia subir. Ah, não dava para pular aqui, né? Dava sim. Sei lá, eu não lembro por que que eu não vim até aqui. Mas eu tenho que vir aqui. Fiz igualzinho, né, editor? Me ajuda. Fala que eu fiz igualzinho a dancinha, por favor. Ah, olha aqui. Esse aqui eu não tinha vindo ainda, não, gente. Aqui tem uma passagemzinha. Que eu vou usar esse aqui para subir lá, né? Que? Eu já vim aqui, gente. Eu já vim aqui, mano. Eu já entrei nessa porta antes. Três semanas depois. Ah, galera, descobri. Eu voltei tudo lá no outro mapa, né? E daí tinha essa parte que a gente viu em um outro episódio. Que eu não tinha o chapéu para subir. E agora eu vou conseguir, galera. Nossa, eu estava me batendo aqui, procurando como que fazia para ir para cá. Mas agora eu consegui. Oh, que legal! Tá, por aqui. Calma aí, tem uma passagem secreta ali. Agora a questão é essa. A passagem é só para voltar? Não, tem alguma coisa aqui, galera. Vamos chutar para lá. Provavelmente a gente vai precisar disso daqui. Sobe, já vi que eu preciso de você. Ai, tá muito pesado. Conseguimos, galera. Abriu a portinha aqui. Agora a gente precisa nadar. Tá, beleza. Se eu fizer isso, eu afundo. Eu preciso jogar alguma coisa ali em cima para abrir a portinha. Eu vou chutar isso. Nossa, de primeira, que golaço. A gente vai pular. Aí. Antes de subir, eu quero ver se tem alguma coisa aqui. Meu pai amado. Já sei, já. Já entendi. A gente vai ter que pegar essa bolinha. Jogar para lá. Vai, bolinha. Sobe aqui em cima disso. Aí, fica paradinha assim. Agora a gente precisa apertar esse botão aqui. Aí a bolinha vai subir aqui. Só que se eu parar de apertar o botão, ela vai cair. Eu preciso chutar ela lá para o outro lado. Não, pico-nico. Sai daí de cima. Agora eu vou ter que vir para cá para subir lá de novo. Ah! Ih! Beleza, conseguimos subir. Aqui vai ter só moedas, é isso? Não, mano. Pensei que ia ter mais alguma coisa útil para a gente. Já sei, galera. Ui! Não, foi pulado errado. Mas dá, dá para fazer isso. Eu ia pegar alguma coisa para colocar em cima do botão. Mas pelo que eu percebi, não vai precisar não, gente. Porque eu posso só vir aqui, ó. Aí eu faço... Não deu certo o tcha-tcha-tchó dessa vez. Mais uma tentativa. A gente veio para cá e... Boa, time! Agora eu posso voar por aqui mesmo para subir. E agora colocar isso aqui em cima do botão rosa para a gente passar para cá. GG. Agora a gente vai regar essa plantinha para ela crescer e a gente poder... Poder subir, galera. Chegamos aqui. Meu amigo, nós chegamos em um lugar novo muito legal. É isso mesmo? Gente, eu estou achando que eu voltei e eu não estou reconhecendo o mapa. Não sei. É que faz tanto tempo, gente. Ah, não. Eu estou só voltando tudo, galera. Não! Volte para o vale. Derrote o robozão do vale? Bem, aqui eu estou no vale. Já entendemos isso. Consegui chegar onde precisava. E agora, galera? Onde está o robozão do vale? Eu vou ter que derrotar ele. Eu preciso encontrar esse robozão brabo. Eu estava numa passagem secreta e acabei saindo dela. A questão é... Eu tinha que sair da passagem? Aqui tem a... Ah, olha aqui! Tudo indica que eu estou indo no caminho certo, gente. Eu vou entrar naquela passagezinha ali do lado para a gente ver o que tem ali, ó. Eu acho que eu consigo chutar isso, né? Para ir mais para o lado? Consigo, GG. Eu acredito que eu já passei por aqui e só não estou lembrando. Porém, eu preciso vir para cá sim, porque eu preciso encontrar esse robozão que está aqui em algum lugar aqui na cidade. Olha que legal isso que eu acabei de fazer. É meio novo, eu acho. Isso é novo sim. Eu não lembro disso acontecer comigo. Eu caí numa passagem secreta. Consegui pegar algumas moedas. Agora eu vou voltar e continuar indo para frente. Eu já vou chutar essas pedras lá para baixo? Para quê? Não sei, galera. Só porque eu quero chutar. Vai que precisa. Nunca se sabe quando você vai precisar de uma pedra. Então chute elas. Mentira, não sai chutando pedra por aí, não. Você vai machucar até o pé. Galera, encontrei coisa nova. O que é isso? É um mercado tipo isso? Olha o cara dos potes. Ah, eu quebrei tudo da última vez. Eu já vim aqui. Você quebrou todas as minhas cerâmicas. Não se preocupe, não estou chateada. Tenho todo o tempo do mundo para fazer cerâmicas novas. Tá, o que eu vou fazer aqui se não for só quebrar as cerâmicas dela? Tadinha. Cada uma que eu quebro, ela dá um pulinho lá. Eu quero ver o que vai acontecer, galera. Quebrei tudo, miga. Desculpa, tá? Ah, que seja. Talvez o destino das cerâmicas seja virar cacos. Acabou minha missão aqui. Eu finalmente me toquei do que a gente precisa fazer, galera. Aqui é o vale. Eu preciso voltar e encontrar aquele robozão que estava lá. Se eu não me engano, colhendo os milhos. Sinceramente, eu não lembro de estar chovendo desse jeito, galera. Quando eu passei por aqui, eu não vou cair nesse poço agora. Por que que tá explodindo tudo desse jeito? Será que vocês estão fazendo alguma coisa ruim e estão disfarçando? Ele tá ali, galera. O robozão tá ali. Finalmente encontrei ele. Se prepara, robozão. Porque eu vim aqui para acabar com você. Ui, apa! Ação hostil detectada. Ativando o modo de perseguição. Como assim, perseguição? Calma aí, bicho. Ei, você pode nos ouvir? Não, eu posso ler. Pode ser. Traz o robô até aqui. Aí a gente dá um jeito nele. Não deixa ele te pegar. Meu amigo. Eu vou ter que correr tudo isso desse robô. Oi, robozão. Eu vou fugir de você, tá? Você nunca vai me pegar, robozão feioso. Porque eu tenho o poder da super velocidade. Até que ele é rapidinho, gente. Mas eu sou mais rápido do que ele. Vou passar aqui na velocidade. Ih, vai quebrar esse chão. Ui, ui, ui. Quase que eu caí, gente. Mas ainda deu. Vamos bater aqui, aqui. GG, conseguimos. Não! Não, eu vou ser... Não, ainda não fui. Calma. Corre, pico-nico. Não, caiu uma pedra em mim. Eu fui sugado pelo robôzão. Mas agora eu vou ir melhor. Porque agora eu sei que naquela parte é só chutar as portas. A gente vai ser jogado aqui. Agora eu vou chutar essa porta para abrir. Vou chutar outra. Perfeito. As pedras que me atrapalharam agora já não me atrapalham mais. Ui, ui, ui. Quase que eu caí, mas isso não aconteceu. Ainda bem. Agora... Não, não. Não era para mim fazer isso. Mas ainda vai dar. Confia. Vai dar certo, Biano. Eu vou descer aqui. Ó, beleza. Agora eu já posso subir. Vamos mais rápido, Biano. A gente precisa escapar desse robô maluco. Consegui. GG, time. Agora é com vocês, galera. Atira nele. Aqui vamos nós. Pou. Foi só um tiro. Achei fácil, hein? Agora manda a dancinha da vitória com as perninhas. E só alegria. Conseguimos. Obrigado por ajudar a mim e a minha vila. Aquele raio foi uma ideia brilhante. Aquele robô não levanta mais. Não mesmo, velho. Alerta. Ih, agora o bicho pega. Os robôs não vão vir bravos, né, galera? Intruso. Alerta. Ah, achei que precisávamos de mais defesas na nossa base. Então eu adicionei um sistema detector de invasores. O que isso faz? Desliga a energia. Ahn... Uma minhoca! Eu preciso de ajuda. Os robôs, galera. Eles estão destruindo tudo. Eles estão tomando conta de tudo. Isso não pode ficar assim. Eu sou apenas um verme. Nós vivemos na antiga mina. Eu e minha família, logo abaixo do lago. Geralmente, nós bebemos a água que cai do teto. Mas, por algum motivo, ela parou de pingar. Talvez devêssemos ir dar uma olhada. Vamos ver o que há de errado lá. Obrigado, eu encontro vocês lá. Ei, vocês deveriam vir aqui ver isto. Epa, tá quebrado. O que esse buraco está fazendo aqui? Deve ter aberto durante o alerta. É tipo uma sala elétrica. Ah, beleza. Religue a energia. Meu objetivo agora, galera, é religar a luz. Será que vai ser aqui? Tipo fácil? Acho que não. Acho que vai ter algum desafio de... É, vai ter desafio. Ah, a gente viu isso no outro episódio. Tá, beleza. Eu fiz passar ali. E agora? Eu bato aqui. Aí vai passar pra lá. Ah, já entendi. Vão ter obstáculos pra gente fazer aqui. E agora? Como que eu faço pra ir naquele botão verde lá em cima? Primeiro de tudo, vamos chutar aqui. Pra ver o que vai acontecer. Ele vai girar até engatar ali. Beleza. E agora? Esse amarelo. O amarelo já tá engatado. Como que eu faço pra mudar o verde? Ele dá pra subir? Eita. Como que eu faço pra clicar naquele verde lá, rapaziada? Não sei não, galera. Deixa eu ligar esse botão aqui pra ver o que vai acontecer. Só isso? Porque, ó, eu não consigo passar. Não entendi. Não. Se eu vier pra cá, eu vou tá voltando na anterior. Provavelmente não tem nada a ver com a anterior. Aqui eu tenho algumas opções. Ah, o que que eu posso molhar? Ah, oh my god. Pera aí, galera. Eu posso usar o negócio aqui. Aí vai nascer uma plantinha. Mas eu não posso regar a plantinha. Ou será que tem a chance de vir uma plantinha daquelas que sobe? Ah, mano. Olha isso. Tá, me toquei, galera. Calma aí. Gira isso aqui. Nossa, que genial. Gente, nem é tão difícil assim. Eu que demorei um pouquinhozinho pra raciocinar. Agora eu consegui, eu venho aqui e dou um chute lá em cima. Beleza, agora ficou do lado certo. Eu posso descer lá e fazer o que precisa ser feito. Eu preciso passar por ali, então eu vou ter que chutar aqui. Agora é só eu chutar o azul até ele se encaixar lá. Que genial. Beleza, consegui fazer isso aqui. Agora a gente vem aqui e chuta esse. E ele vai liberar a nossa energia. E a gente pode ir pra próxima. Tá, eu preciso passar no verde, que é lá em cima. E no azul também. Então eu preciso tirar o branco do... Tá, beleza. O branco vai ter que ficar assim mesmo. E o laranja eu posso abrir o buraco pra passar pra lá. Agora eu preciso tirar o verde do meu caminho. Pra mim poder ir lá no azul. Vamos deixar o verde assim. Agora o azul... Mano, quando eu mudo um azul, mudo o outro lado. O outro lado também. Então o azul tá certo. Só pode ser assim o azul. Na verdade tá tudo certo ali. A única coisa que falta mudar é o laranja. Agora eu só chuto aqui pra mudar o laranja. E pronto. Agora eu já posso ligar a luz. É isso mesmo, time? Já podemos chutar aqui. Ela vai passar. Uou! Até que não foi difícil. Conseguimos ligar. Opa, já há uma portinha? Aí é bonito, galera. Opa! E aí, time? A energia voltou. Talvez o metrô funcione agora. Bora pro metrô, família. Pô, por que que eu não vou? Vai eu! Vá para o lago. Tá, o meu time vai pro metrô e eu tenho que ir pro lago. Por quê? Eu quero ir com o meu time, mano. Foi mal, amiguinho. Eu sou meio desastrado, às vezes. Uau! Poim! Uau! Poim! Minha galera tá tudo aqui no metrô. E eu vou ter que ir pro lago? Eu não posso ir pro lago do metrô? Acho que eu posso, galera. A floresta. Oh, que legal! Vamos pro lago confirmar. Genial! Amei. Esse metrô é rápido. Foi rapidão mesmo. É realmente uma pena que ninguém tenha usado ele. Espero que isso mude agora que você o consertou. É, como que alguém ia usar se tava estragado? Aí fica difícil, né, amigão? O lago está logo à frente. Mal posso esperar para dar um mergulho. Eu também, galera. Vamos lá dar um mergulho. Vamos assim, ó. De tibum. Pera aí que tem alguma coisa aqui. Vai pra trás. Tá, precisa de uma chave. Muau! Muau! Ahn... Cadê o lago? Para onde foi a água? Ah, mano. Os caras tão zoando tudo, mano. Até o lago os caras tão zoando. Aposto que a radiante tem algo a ver com isso. Vamos encontrar aquele verme. Examine o lago. Que lago, mano? Não tem. Tá, eu joguei água no lago. Serve? Vamos examinar aqui e ver o que tem pra gente encontrar. Olha, tem um negocinho vindo ali e aqui. Não é que nem o Mário que a gente entra aqui. Tá, eu acho que a gente vai acabar saindo daí. Então a gente tem que descobrir como que vai lá pra baixo. Ah, o lago tá preso lá, ó. Tem aguinha azulzinha lá do lado. Nenhuma surpresa até aqui. Ahn... O robô vai enferrujar. Ele tá tomando água. Então é por isso que o lago está todo seco? Os robôs construíram uma represa para poderem sugar toda a água. É pior do que esperávamos. Olá! Oi, minhoquinha. Ah, você está aí. Você viu isso? Sim, nós entendemos. O que podemos fazer para ajudá-lo? Eu não sei. Você deveria falar com a mãe primeiro. A mãe! Mãe! Mãe? Quem é a mãe? Minha mãe. Faz sentido. Onde você mora? Vivemos na velha mina embaixo do lago. Dá para acessá-la pelo elevador na cabana. Mas você vai precisar da chave. Opa! Felizmente eu trouxe ela aqui comigo. Ah, peraí. Tá, ele tem a chave. Ok, eu perdi a... Mano, por que você perdeu a chave, seu... Cabeça de minhoca! Você faz ideia de onde ela poderia estar? Eu provavelmente perdi ela enquanto estava cavando até aqui. Não deve estar muito longe. Bem, hora de cavar. Encontra a chave da cabana. Pique dougue? Que isso, mano? Meu pai amado, a gente vai ter que descer. Que divertido isso, galera! Tá, eu vou ter que fazer a limpa desse chão aqui. Os meus amigos falam que vão cavar. Eles estão cavando muito mesmo, olhando eu trabalhar. Pelo amor... Vocês não ajudam mesmo, hein, galera? Tá, tem uns blocão na frente aí, que acaba atrapalhando o caminho. A chave da cabana, encontramos! Agora a gente pode voltar lá, galera. Ou vai voltar automático? Muito bom! O que foi isso? Eu me sinto velho. Cadê o menino gelatinoso? Ele devia ter ido para a mina e nós devemos... Agora que temos a chave. Vamos! Sim. Entre na velha mina. A gente vai sair por ali, provavelmente. Olha a velocidade que a gente consegue pegar. Opa, presentinho é bom, né? Quem não gosta de um presentinho? Pick Dug! Peguei o presentinho, ó. É tipo uma estátua, uma lembrança do Pick Dug. Ô, foi Marmol. Queria usar a chave, não queria ter dado um chute na cabeça. Ah, agora a gente vai ter que descer a mina por aqui, ó. Meus amigos não vêm comigo, não, galera. Eles ficam lá esperando eu fazer o trampo. Que é isso, amizade? Ah, você achou a chave. Desculpe por isso. Ué, meus amigos estão aqui, galera. Siga-me. Toda a minha família está lá embaixo. Você foi pra cima, véi. Como que eu vou te seguir? Não somos vermes. Acho que nós vamos ter que seguir o caminho comum. Vai em frente. Nós estaremos, tá? Vocês estarão esperando eu fazer tudo o que eu sei. E essa parede aqui, mano? Eu quero quebrar ela. Eu percebi que essa parede aqui tem algo de... Ah! Dá licença que eu quero falar com o bichinho. Você tá me atrapalhando? Oi, bichinho. Tudo bem? É uma lesma. Um caramujo. E uma mosca. Oh my God. A mosca ajudou o caramujo. E eles viveram felizes para sempre. Incrível. Dá pra você sair da minha frente, por favor? Seria muito bom se você parasse de me chutar. Seria muito bom se você saísse da minha frente, fi. Só tô pedindo com licença super educadamente. E agora? Como que eu subo ali, ó? Ah, eu acho que eu vou sair por aqui. Eu vou vim de lá de cima, é isso? Ai, meu pai. Caiu tudo as pedras ali. Dois. Ganhei. Ah, ele falou. Eu falei dois, ganhei. Tá, parei. Acho que teremos que encontrar outra saída agora. Eu também acho, mano. Nossa, como vocês são inteligentes. Sério. A gente vai vir por aqui, ó. Eu vou quebrar isso aqui. Vou subir por lá. Ah, tá. É só pra ir mesmo. Nada demais. Então a gente pode chutar aqui. Aí a gente vai descer aqui, ó. Ué, ué. E vamos sair correndo. Uéu. A gente precisa explodir aquilo ali. Vai lá. Sobe em cima. Explode. Beleza, galera. A gente vai vir por aqui. Subir aqui. Vixe, amarela. Bate nesse troço pra explodir. Ó, hein. Tá, não resolve nada. Eu preciso dar um jeito de subir lá em cima. Então vamos lá. Vamos descobrir como que faz essas coisas aqui. A gente vai apertar isso aqui. Ah, apertando isso aqui vai acontecer lá. Então a gente vai derrubar essa bolinha. Chutar pra lá, ó. Que a gente precisa levar ela até aquele botão ali. E isso aqui? Ah, isso aqui vai abrir a hora que eu pisar aqui. Caiu a bolinha. Beleza. Agora pra mim levar essa bolinha lá pra cima. Não, na verdade eu não preciso levar essa bolinha lá pra cima. Essa bolinha eu preciso levar pra lá, ó. Ela vai ficar em cima desse botão. Pera aí, galera. Que eu vou ter que fazer um esqueminha aqui, ó. Essa bolinha tem que sair daqui. É isso mesmo, ó. A gente vai fazer assim, ó. Chuta a bolinha pra lá. Ela vai subir ali. Vai pegar embalo. Vai descer. Vai cair no botão. Aí eu vou subir. Perfeito. Deu certo. Tem um botãozinho vermelho aqui em cima que não serve pra nada. É isso? Pra alguma coisa sempre serve, né, galera? Ai! Ai, eu tinha que passar isso lá pro outro lado. Agora eu chuto isso aqui. Ele sobe ali. Vai pra cá. Aí a gente... A gente ourou. Mano, que sinistro esse lugar que eu tô. Dá pra agarrar nisso aqui? Podia dar pra agarrar ali nesse negocinho verde. Seria muito bom. E agora, mano? Que lugar é esse que eu tô aqui? Tô me sentindo até o chazinho. Meu Deus do céu. Ah, que vai dar pra pular. Beleza. Por que que tem isso aqui? Isso não tem nada pra fazer aqui em cima. Não faz muito sentido, né, não? Tá, a gente vai vir por aqui, ó. E vamos pulando pra cá. Aqui a gente vai pular pra lá. Ei, você está perdido? É, eu tô tentando te achar, véi. Não se preocupe. Você está no caminho certo. Ninguém mais vem aqui. As pessoas dessa cidade, na verdade, eram muito legais. Algum tempo atrás, elas começaram a construir um metrô que iria conectar todas as cidades da ilha. Todo mundo ficou encantado. Mas conforme eles cavaram, cada vez mais perto do vulcão. Ele acordou e engoliu a cidade inteira. Não acredito que alguém tenha sobrevivido à erupção. Eita, mexeram com o vulcão. Bem, nós temos coisas para fazer. Vou esperar você no elevador. Vai lá esperar então, véi. Ou então abre um buraco pra mim entrar também. Só que tem que caber onde esse buraco aí. Ai, 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 ai. Eu achei isso legal. Ah, pera aí. Se eu chutar isso daqui lá... Não, não serve pra nada isso. Só serve pra brincar, talvez. Oi, caveirinha. Vão pra lá comigo. Talvez você seja útil. Pode ter algum motivo pra você estar aqui. Kabum! Explodi tudo. Aí meus amigos passaram. Como fazemos esse elevador descer? Com a mão. Não se preocupem, meus camaradas. Eu ajudo vocês. Você podia ter feito isso antes, né? Daí eu não precisava dar toda a volta. Pera aí. Aquela lagarta que você encontrou. Ah, tá. Ele tá falando sobre o bicho gelatinoso, que ele é amigo. E eles estão falando sobre esse bicho. Os bichos gostam de conversar, hein? Rápido, por aqui. Vamos lá, galera. Vamos cair nesse buraco aqui, ó. Opa! Tá faltando um botão aqui, rapaziada. Pra pegar esse botão, a gente vai ter que procurar por aí. E agora? Como que eu vou passar pra lá? Pera aí. A gente precisa descobrir como que faz pra consertar... Opa! Esse encanamento aqui é tipo o Mário. Então a gente vai pegar aqui as moedinhas. Beleza. Vamos entrar nesse daqui. E a gente conseguiu um botão. Perfeito. Um detonador. Não é um botão. Só um botão. É um super detonador. F2500. E aqui a gente vai sair lá em cima e já vamos voltar pra casa, ó. Mário Bros. Vamos pular por cima dos amiguinhos. Vamos dar um chute neles pra eles saírem do caminho? Oxe, vocês só ficam no caminho, galera. Só eu que trampo. Vamos apertar aqui, detonar e cabum. Agora a gente... Opa, pera aí, galera. Ô, galera, dá licença, por favor. Aí, deixa eu pular na tua cabeça, Rosinha. Obrigado. Aqui tem passagem, eu quero curtir essa passagem aqui. Já ajudei meus amigos a passar lá. Agora a gente vai vir aqui. Eu nem sei pra onde que eu tô indo, galera. Mas tem acontecimentos aqui, ó. Que eu já descobri antes mesmo de precisar descobrir. Eu já descobri, entendeu? Antes de precisar descobrir, eu já descobri. Que foi descoberto. Vamos jogar todas essas bolinhas lá pra baixo. Não sei porquê, mas vamos. Já que elas estão aí, provavelmente alguma utilidade vai ter. Esse daqui a gente abre. Beleza. E vai vir pra cá. Colocamos em um botão pra abrir lá. Ah, agora eu vou ter que fechar esse aqui, ó. Será que eu vou precisar de bolinha pra lá? Talvez precise, né? Ah, mas não dá pra passar, então já era as bolinhas. Não sei porquê que tinha tanto. Ô, meus amigos. Dá licença. Aí, vamos sair de galeto, galera. Na velocidade. Tem um moço ali. O Santos tá por aqui, é? Vamos apertar C aqui pra ele encher essa plantinha e a gente subir nela. Nossa, uma moeda. Que incrível. Eu sempre quis ter uma moeda na minha vida. Era meu sonho desde pequeno. Opa, foi fácil. Eu achei que ia ter algum segredo, alguma coisa assim. Tem alguma coisa pra lá, gente. Lá embaixo tem coisa porque eu sei. Aqui é pra abrir ali. Nossa, tem um monte de cabeça e caveira aqui. Vamos colocar uma dessa aqui pra abrir ali. Antes de ir pra lá, vamos lá pra cima ao invés de descer. A gente pode ir lá em cima. Pera aí que essa bolinha vai ser útil. Aqui. Tá, ela vai voltar lá. Vai descer tudo de novo. Eu vou vir aqui. Ai, quase, mano. A bolinha vai lá. Aí, ela vai vir pelo cantinho. Eu vou cair aqui e vou chutar ela pra cá. Tá, já sabemos que ela tá ali. Provavelmente eu vou entrar ali e vou usar ela. Mas primeiro, eu quero vir aqui e acionar isso aqui, ó. Não sei porquê, mas eu quero. Vai precisar, né? Se tem um botão aí, precisa... Alavanca, na verdade. Precisa ser apertada. Ah, tá. Eu vou jogar lá pra baixo agora, essa bolinha. É isso. Tá, como que eu vou fazer isso agora, hein? Ui! Aí, consegui. Nossa, que jogada boa. Ah, ela já caiu ali embaixo e já acionou o botão. Aí, agora a gente já pode vir aqui. Por pura intuição, a gente acaba acelerando muito todo o processo. Agora a gente pode ir girando pra cá. Ó a minhoquinha. Minhoquinha, minhoquinha. Mamãe, eles estão aqui, gente. Vai aparecer uma super minhoca lendária aqui. Vocês vão ver só. Oh, olha isso. É uma minhoca gigante. Olá. Oi. Quem é você? Eu acredito que um dos seus filhos nos pediu para vir ajudá-la com... Ahn... Um problema de encanamento. Sim, algo a ver com a água. Ah, entendo. Bem, durante anos, a água escorria daquele tubo no teto. Nós usávamos ela para beber, tomar banho, limpar o lugar. Gostamos de manter o lugar bem higiênico. Mas, recentemente, a água parou de fluir. E agora estamos sedentos. Eu também tô, mano. Oxi. É muito importante a gente tomar pelo menos uns dois litros de água por dia. Quem não toma, olha, precisa. E o lugar está imundo. Vimos o robôzão drenando toda a água do lago. Podemos ajudá-los com isso. Isso seria ótimo. Mas, antes disso, eu gostaria de pedir um favor. Pode falar. Estamos aqui para ajudar. Ernie. Um dos meus filhos desapareceu. Acredito que ele estava procurando outra fonte de água no fundo da mina. Mas, ainda não voltou. Oh, se a hérnia desapareceu, agradece. Menos um problema de saúde. Tá, um monte de gente não sabe o que é hérnia, né? Mal eu sei. Tem uma tal de hérnia de disco. Tá, esquece. Estou começando a pensar que ele pode estar em perigo. Poderiam tentar encontrá-lo primeiro? Podemos sim, senhora. Pode deixar com a gente. Na verdade, estou um pouco cansado. Você não faz nada, velho. Fica dormindo, deixa que eu faça, então. Sem eu também. Também. Ah, tá bem. Você pode procurar a hérnia? Vamos esperar você aqui. Descansando com os vermes. Os vermes gelatinosos. Encontre hérnia. Ô, verme. Hérnie. Não niabiano. Ô, minhoca, faz favor. Me ajuda com aquele troço lá em cima, lá, ó. Que eu acho que eu tenho que passar por lá. Tá, ninguém vai me ajudar, né? Vai ficar todo mundo me olhando. Pelo menos sai da frente, faz favor. Vamos vir pra cá. Aqui tem duas passagens. Uma que é por cima, que tem esse trenzinho que é pra voltar. E essa daqui, que provavelmente seja o meu objetivo. Pera, quem é você? Eu gosto de computadores. Muito. Na verdade, eu até comecei a desenvolver um jogo boa, mano. Mas, hérnie, leva tanto tempo. Aqui você pode testá-lo se você quiser. Precisa de alguns ajustes, mas acho que dá para jogar. Se você encontrar um console. Um videogame. Tá, não dá pra eu ir jogar no teu computador? Seria mais fácil. Tá, não dá. Eu vou ter que encontrar um console pra jogar o jogo dele. Vamos embora, então. Opa, opa, opa. Pera aí, que aqui tem um negócio quebrado. Ah, tem um presente lá em cima. É o troféu dos vermes. Que legal. A gente pode aumentar a nossa velocidade aqui. Vamos pegar essa moedinha. É claro que sim. Eu tenho bastante dinheiro pra comprar coisinhas legais no jogo. Tem um mapa ali embaixo, tá? Eu vou ali embaixo agora mesmo. Vamos se agarrar aqui, pular pra lá. Arroto? Ele arrotou? Tá, eu posso pular aqui pra fazer subir. Só que quando eu sair daqui, vai descer automaticamente. Quem que é aquele cara ali? Será que esse é o tal do Ernie? Olá! Meu nome é Ernie e é mesmo. Vixe, ele tomou essa água poluída. Apesar da minha aparência, eu sou um verme. Prazer em conhecê-lo. Eu estava procurando água e encontrei essa linda fonte verde. Parecia deliciosa, então tomei tudo. Mas não estava tão gostosa assim. E agora eu quero voltar a minha mãe, mas não consigo me mexer. Você pode me ajudar? Como que eu vou levar esse bicho de novo? Vai, vou ter que te chutar, mano. Não tem muito o que fazer, não. E agora, mano? Como que eu vou fazer com você, bicho? Porque se eu apertar, eu tenho a chance de conseguir. Não, Ernie. Vai pra lá. Outro lado, mano. Me ajuda com alguma coisa, Ernie. Vai, bicho pesado. Olha que bicho pesado, mano. Eu não consigo chutar ele. Vai, fica aqui no cantinho, seu cachorro verde. Acho que eu vou conseguir. Pisa aqui. Aí, deu certo. Aí, eu posso fazer assim pra mim passar. Beleza. O que que tem aqui? Eu vou explodir. Beleza. Consegui. E lá em cima tem alguma coisa também que eu quero pegar. Não sei o que que é, mas eu quero. Não, não. Pro outro lado. Se agarra ali. Mano, qual teu problema? Se agarra ali em cima. Meu personagem simplesmente tá ignorando o negócio ali em cima agora. Aê. Eu preciso pegar embalo. Ah. Aqui é de onde eu vim, galera. Será? Tô perdido agora. Se aqui é de onde eu vim. Eu não consigo pular lá. O que que eu acabei de fazer? Não sei. Tá. Eu andei pela parede. Eu vou deixar quieto. Não quero subir lá, não. Eu só quero levar esse bicho comigo. Vai pra lá. Isso. Aí, empurra ele. Nossa. Que difícil, mano. Eu preciso quebrar ali em cima? É isso? Opa, consegui. Ai, meu pai amado. É um quebra-cabeça. Tá. Eu vou descer isso aqui. Agora aqui. Agora aqui. Ah. Eu esmaguei ele. Como que eu faço pra acionar o outro lá? Frum, 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 frum. Beleza. Aqui e aqui. E agora aqui? Já sei. Calma aí. Como que eu desço daqui? Não desço? Meu pai amado. O que que eu tô fazendo com esse bicho? Ele vai cair ali embaixo agora? Consegui jogar ele pra lá, GG. E agora? Manda exprimir ele. Desce. Não, mano. Você voltou pro lado errado, seu bicho doido. Mano, que... Aí, consegui. Agora eu baixo isso aqui. Levanto aqui. Chuto aqui. Foi pra lá. Agora aqui. Sobe lá. Falta tão pouco. Gente, e agora? O que que eu faço com esse bicho? Tá, isso aqui tem que ficar em cima. E essa... Ai, consegui, cara. Genial. Que difícil essa parte. Vamos pra lá agora, amigão. Vai. A gente consegue. Isso na velocidade. Como que eu faço pra ir lá em cima? Aí. Eu aperto esse botão. Pra subir aqui, ele manda lá pra cima. E agora? Eu vou pegar essas moedas aqui. Como que eu faço pra levar? É só subir, né? A gente vai chutando ele aqui, ó. Pela cabeça dele. Vai girando assim também dá, ó. Dá super certo. Melhor do que bater. A gente tá tipo num elevador, é isso? Como que eu faço pra levar ele a partir daqui? Eu posso subir em cima dele pra ir ali, ó, gente. Eu consigo chegar ali se eu subir em cima dele. Fica aqui. Aê, dá certo mesmo. Mano, olha o botão onde que tá lá. Nossa Senhora. Aqui a gente aperta o botão e vamos cair com ele. Já vi que eu vou ter que empurrar ele pra cá, ó. Calma aí, amigão. Você não sai daqui, faz favor. Na verdade, você tem que sair daqui sim. Você tem que ficar aqui, ó. Pra mim subir em cima de você. Você tá sendo útil, hein, amigão? Mais útil que os meus parceiros lá que tão me ajudando. Agora a gente bate aqui pra abrir a porta. Mamãe! Ah, aquela portinha lá em cima, galera. Que ficava na direita, lá onde tinha a minhoca. Era essa. Nós conseguimos. Ernie! Espere. Por que está todo verde e redondo? Encontrei uma água verde e tomei ela toda. Não foi muito legal. Ah, Ernie. Seu verme imprudente. Pelo menos você está seguro. Essa coisa vermelha me ajudou. Obrigada. Não temos água, mas pelo menos toda a família está unida agora. Acho que seus amigos têm algo para te contar. Eles estão lá atrás. Fale com os rebeldes. Que sou rebelde. Seus amigos estavam esperando por você. Ah, beleza. Você já falou isso, velho. Deixa eu passar. Ei, você voltou. Descobrimos algo. Vermes são criaturas fascinantes. Criaturas gelatinosas fascinantes. Estou falando que meus amigos ajudam, galera. Veja isso aqui. Meu pai amado. Talvez possamos... Opa! Ele pode virar um balão. Então a gente pode voar com ele? Talvez possamos chegar ao robozão com a ajuda dos vermes. Derrote o robozão do lago. Eu quero muito derrotar o robozão do lago. Não vi o robozão, mas pelo que eu vi, ele parece ser perigoso. Tenha cuidado lá fora. Pode parecer que estou sentindo dor, mas na verdade me sinto muito leve. Tá, a gente tem que ir lá fora, galera. Para ir lá fora, a gente vai usar o carrinho aqui, ó. Beleza, chegamos aqui. Aqui a gente vai pegar esse presente primeiro, é claro. Aí a gente vai subir. E vamos descobrir onde está esse robozão. Derrote o robozão do lago. Sabemos que tem que ser no lago. Ah, o lago é aqui mesmo. Então é só vir para frente. A gente já vai encontrar o robozão. Mas como que faz para ele derrotar ele? Se ele estava super alto. Ah, os vermes estão aqui dessa vez. Ei, você está pronto para lutar contra o robô? Pode apostar. Ok, vamos nessa. Olha aí que beleza. Eles me levam até lá em cima agora. Genial. O robô está furioso. Fique longe dos tiros. Ah, e também não caia. Sim, não caia. Tá, vamos forçar para não cair. Eita! Ele atira água. Eu não acredito que ele está ostentando água aqui. A gente morrendo de sede. E ele dando tiro de água. Sério isso, robozão? E agora? O robô está sem água. Ele tem que recarregar. Cuidado, estamos nos movendo. Beleza? Vamos se mover e vamos até ele. Olha que top. Eles fizeram uma escadinha para mim vir aqui bater no robôzão. Aí eu posso vir aqui bater nele? É isso? Eu posso ser sugado por ele? Entupir o negócio dele? Ai, que incrível, galera. Muito bom. Perfeito. Eu não deixei você recarregar. Lero, lero. Cara de caramelo. Eu não deixei você carregar. Pô, dá licença, mano. Não, para. Para de ignorância comigo. Não! Vai ser o super tiro. Não vai ser o tirinho. Bora, galera. Vamos entupir o canudo dele de novo. Ele não vai recarregar nada. Não, enquanto nós estivermos aqui, time. Pip. Que genial, cara. Isso é muito bom. E agora, robôzão, o que você vai fazer? Tá, ele vai dar os tiros normais que ele está dando. Ele vai dar o super... Não, o tiro normal de... Não! Nossa, quase que deu ruim. Foi por muito pouco. Ele vai atirar aqui agora. Vai atirar lá. Lá em cima. O super tiro. Será que agora ele vai recarregar? Vai recarregar. Perfeito. Vamos entupir ele de novo. Será que na terceira a gente vai conseguir destruir ele? Mãe! Ip! Toma mais essa, robôzão. Ele vai explodir, galera. Deu pane no robôzão. Já era. Conseguimos. O robô-chefe! Será que é o chefe? Ok, estive te observando por um bom tempo. Isso já é demais. Você arruinou todos os meus robôs. Que bom. Já chega. Peguem ele, garotos. Peguem ou não. Me deixem em paz. Pra onde que ele tá me levando? Não! Eu só queria fazer você parar de vacalhar com todo mundo. Ops! Você foi capturado. Tá, eu percebi isso. Tem um... Madin Buu que me capturou. E nem pense em fugir. Nem pensei nisso. Estarei vigiando você na sala ao lado. Vocês já perceberam que tem uma planta na minha sala, né? Na minha cela, na verdade. A minhoca! Ei! Então... Ah, desculpe. Não esperávamos por isso. Eu cavei até aqui. Não acho que ninguém me viu. Mas esse lugar está repleto de robôs. Temos que tirá-lo daqui. Tive uma ideia. Encontra uma maneira de distrair o robô. Eu cuido do resto. Tá. Eu vou distrair o robô, então. Quebrando essa câmera. Funcionou! O quê? Inacreditável. Deixo você sozinho por dois minutos e você encontra uma maneira de destruir alguma coisa. Você faz ideia de quanto tempo leva para substituir um desses? Tem tanta papelada para assinar e tem que passar pelas mãos dos meus gerentes. Vai demorar uma eternidade. A minhoca está lá, galera. E a... Então valeu por acabar com o meu dia. Não destrua mais nada. É... Eu vou destruir sim, mano. Peguei a chave. Ah, garota! Minhoquinha maravilhosa. Aqui está. Eu virei o SUS. E vamos para o elevador sair desse lugar. Fuja do vulcão. Espere! Tá. Mano, olha quanto robô. A próxima sala está cheia de robôs. É, tem uma tubulação aqui, ó. Você tem que ser sorrateiro. Se eles te virem, vão te pegar. Ah, eu podia entrar... Ah, eu posso entrar aqui. Mas e agora? E esse painel de controle? Ah, tá. É para acionar aqui para mim subir. E se eu entrar aqui? Ah, eu saio ali em cima. Ei! O quê? Eu não pedi para você consertar essa porta semana passada? Não. Eu me lembro claramente de ter pedido para você consertá-la. Ah, beleza. Já na imperfeição. Eu concordo plenamente. Ainda assim, seria bom consertar essa porta um dia. Tá, galera. Ele vai abrir. E agora ela vai... Ah, não. Não fechou a tempo. Você está preso. Ah, mano. Qual é? Tinha que esperar um pouquinho mais só. Se eu entrasse na outra tubulação, eu ia sair ali, ó. Nos pés deles. Acho que é isso, hein. Tá, vai subir. Eu vou esperar descer. Aí, esperei descer. Porque dá tempo. Eu achei que tinha que ser super rápido. O que eles estão fazendo? Parece que eles estão planejando fazer uma cidade gigante. Gigante? Ah, temos que tirar você daí. Concordo. É melhor eu sair daqui. Fuja do vulcão. Eu vou abrir essa porta. Tem um cara ali em cima. Por onde que eu vou sair daqui agora? Isso daqui está cada vez mais sinistro. Aqui eu acho que é onde está aquele cara, né? Tem um robôzão ali. Aqui não tem robô. Mas nos outros lugares tem. Então eu tenho que ir no outro lá de cima. É, naquele último lá em cima eu tenho que ir. Como que eu faço para acionar esse ventilador aqui? Eu preciso sair na outra tubulação ali de baixo. Ele me pegou. Eu tenho que ir nessa daqui de cima para poder acionar ali, ó. Então eu venho aqui. Beleza. Eu preciso ir naquela outra. Só que tem um robô aqui, ó. Eu não posso vir aqui. Aqui eu já posso. Será que eu consigo pular daqui para cá? Assim, ó. Consigo! GG. Então eu posso vir aqui e acionar essa. Aí sim eu vou... Eu estou preso aqui dentro, né? Então eu caio aqui embaixo para ir nessa daqui. Aí eu vou subir lá na outra agora, galera. Nessa daqui... Na verdade não. Agora eu vou direto. É isso mesmo. Agora eu vou direto para lá. Aqui eu consegui. Nossa, que beleza. Ó o patrão! Então é isso? É assim que vai ficar? Nossa, olha os planos dele. O Majin Buu está querendo dominar aqui também. Sim, todos os edifícios que você exigiu estão lá. Onde está a minha casa? Você lembrou da minha casa? Sim, está bem ali no meio. Ah sim, estou vendo. Tudo estará pronto para grande erupção? Nós já iniciamos a produção. Legal, muito bom. É melhor eu dar uma olhada. Bicho feio! Você quer destruir todo mundo e ficar com essa cidade feia, né? Isso não vai acontecer, porque eu vou te impedir, tá? Não mesmo, cara. Não mesmo, cara. Ah! Quebrei tudo, galera. Vamos, quebra tudo. Tá, eu acho que eu quebrei tudo. A grande erupção? O que eles estão falando? Tem algo errado? É, tem algo muito errado. Eu não vou deixar isso acontecer, não. Deixa eu entrar nesse elevador e eu vou pegar eles e vou deixar uma bordoada neles. Intruso! Temos um intruso. Alerta de intruso. Ativando os lasers. Não, espera. Ainda estou aqui. Oh my god, ele ativou o laser em cima do robô. Tá, galera, a gente precisa só usar a sabedoria para passar. Vamos parar. Eu quero ir no outro, mano. Ah, vamos nesse aqui, então. Ah, no outro tem presentinho. Não, eu quero ir no outro, tio. É, eu quero ir no outro, porque o outro tem presentinho. Eu gosto presentinho. Eu consegui desativar o laser. Tá, como que eu faço pra subir lá agora? Eu queria subir lá, mano. Oxe. Tá, eu acho que eu vou acabar desistindo do meu presente. Tem um robô aqui. Você está preso. Oh, eu tenho que ativar o laser nele. Que genial. A gente ativa aqui. Aí a gente vai ali. Beleza. Vamos subir lá. Vamos ativar esse laser. Uou, torrei ele. Vamos desativar ele de novo. Aqui tem alguma coisa pra mim? Não, tem só esse laser pra ativar e torrar aquele dali. Agora eu posso... Eu não podia... Ah, mano. Eu não podia abrir essa porta já. Ai, quase que eu fiz caca de novo. Ó, a gente vai fazer assim, ó. Vamos torrar o bicho e vamos desativar o laser. Aí vai dar certo. Agora sim, a gente pode abrir essa porta. Entrar aqui. E agora? A gente vai ativar o ventilador aqui. Vamos pra cá e ver o que que vai... Ah, tá. Pera aí, amigão. Eu nem quero ir pra frente ainda. Vamos voltar na nossa missão aqui, ó. Porque a gente tem algo interessante pra fazer por aqui. Agora sim, a gente pode. Tá tudo explicado. A gente pode vir pegar o nosso presentinho. Merecido, né? A gente quer o robôzinho. O troféu. Como assim não pode? Eu quero. Tá, agora eu tenho que ir por outro lado pra poder ir pra lá. Vamos acelerar aqui, ó. E vir pra cá. Aí sim, a gente vai vir aqui e vamos vir pra frente. Aqui a gente vai abrir a passagem. E essa passagem que a gente abriu, a gente pode ir por aqui pra ir nela. Na verdade, não é bem por aqui não, né? Vamos entrar aqui. Não, mano. Pera aí, pera aí que eu tô um pouco perdido, sabe? Eu preciso ir lá pra cima agora. Eu consigo desativar aquele... Consigo sim, galera. Eu preciso desativar isso aqui, ó. Pra mim poder passar. Agora sim que eu consigo vir aqui. Pra poder ir pro lado de lá. Aí, beleza. A gente entra aqui pra poder vir pra cá. E finalmente a gente vai poder ir pra frente. Tem um carrinho aqui. É tipo um carrinho guindaste. O que que é aquilo ali? Eita, que troço estranho aquilo ali que tava passando na tela. A gente vai ter duas portas pra abrir ali. Uma aqui, um ventilador. Mano, tem um montão de coisa pra gente fazer, time. Aqui a gente tem que subir de qualquer jeito. Ele tá com um bichinho. Desculpe. Faz semanas que você está trabalhando nisso e ainda não está pronto. Desculpe. Estamos falando de um novo mundo aqui. Um mundo perfeito. Desculpe. Eles estarão prontos para a grande erupção? Desculpe. Ele só fala desculpe. Não foi isso que eu perguntei. Todos os cidadãos da Radiantres Vial devem ser perfeitos. Você entendeu? Certo. Tá, certifique-se de tudo esteja pronto para o mês que vem. Combinado? Certo. Um só fala desculpe, o outro só fala certo. Que seja. Robôs incríveis, galera. Olha pra isso. Que genial. Ei, estamos aqui. Nos ajude. Espere, você os conhece? O que eles estão fazendo aqui? Ah, precisamos encontrar um jeito de abrir as jaulas. Vai abrir essas jaulas? A gente vai ter que subir, é isso? Acho que sim, hein? Vamos subir aqui. Vamos vir pra cá. Opa, aqui tem uma passagemzinha, mas primeiro a gente precisa ir lá do outro lado. A gente vai vir aqui e abrir essas duas portas. Uma está aberta e a outra está aberta. Beleza. Não dá pra voltar direto. Eu vou ter que voltar por lá. Por lá. Eu preciso desligar aquele ventilador pra poder entrar naquela dali, que tem ali do lado. Então agora que eu acionei, eu posso vir aqui e subir por aqui pra entrar. Pegar esse ventilador. Liguei ele. Beleza. Vamos abrir essa porta. E agora a gente vem nesse daqui. Que a gente vai... Opa! Já soltamos eles. Perfeito. Agora que a gente já soltou eles, a gente pode vir pra cá. A gente precisa arrumar um jeito de abrir essa portinha aqui pra poder ir ali. Pra abrir essa portinha, como que a gente vai fazer, mano? Primeiro, acho que eu vou ter que falar com eles, né? Valeu! Ufa! Achei que ia passar o resto da minha vida aqui. O que aconteceu com você? Bem, lembra quando eu ganhei uma visita especial na sede da Radiante? Era pra servir de cobaia, galera. No fim, não era uma visita. Eles nos colocaram nessas jaulas por dias. Eles tiraram fotos de nós, nos filmaram, nos mediram. Pra quê? Eles estão fazendo experimentos. Estão chamando eles de radiantados. Meu amigo, a gente vai ficar radiantado. Olha pra isso! É um robô! Folha! Uh, oh! Olá! O que é isso? Não se preocupe. Eles são inofensivos. Eles não são muito inteligentes. Então isso é um radiantado? Parece só um robô tentando imitar vocês dois. Sim, é basicamente isso. O Sr. Radiante quer que eles sejam perfeitos. Mas eu não acho que vão acabar ficando melhores do que isso. Eles são apenas robôs. Afinal, eles farão o que o Sr. Radiante mandar. A grande erupção. Radiante is vile. Oh my god. A minhoquinha tá pensando em tudo isso. Ela é muito inteligente e usa sua sabedoria. Acho que entendi. O Sr. Radiante quer construir uma cidade gigantesca onde ele possa viver com todos os radiantados à sua disposição. Isso não parece tão ruim. Onde ele vai construí-la? Ele vai acionar a erupção do vulcão e arrasar com toda a ilha para que ele possa construir em cima dela. Ok, parece ruim. Precisamos pará-lo. Pare o Sr. Radiante. Nós precisamos continuar. Vamos começar quebrando o robô dele? É melhor você parar agora. O que você vai fazer se eu não parar, filho? Prazeres violentos têm finais violentos. Ah, tá. Beleza. Vai ter um final violento? O que você vai fazer? Hã? Você vai me bater? O que você vai fazer, robôzão? Tá, ele não vai fazer nada. Ele só faz um looping falando a mesma coisa. Vou empurrar esse carrinho aqui que eu acho que a gente vai ter que subir aqui, ó. E vir por aqui. É isso mesmo? Opa, a gente vai acionar uma porta aqui. Ah, abriu aquela passagem lá que eu falei aquela hora que precisava. Então a gente pode voltar aqui pra ir pra lá. Vamos passar lá pro outro lado que a gente precisa pegar uma outra tubulação agora. Eu acho que pode ser essa daqui, né? E pode mesmo. A gente vai vir por aqui, subir e a gente vai entrar nessa daqui que é a próxima que faltava. Opa, tem alguém aqui? E aí, amiguinho? Manda dancinha pra nós. É uma aranha. É um time de aranhas. Acrobatas. Incrível. Nós encontramos as aranhas acrobatas. Muito bom conhecê-las. Debaixo do seu pé. Ah, legal. Debaixo do seu pé foi o nome do emblema que eu consegui. Ah, eu saí aqui agora, tá? Mas e aí? Só isso? O que que acontece aqui? É, eu saio ali de novo. Não é bem isso que eu queria, não? Vamos ver do lado de cá agora. Como que eu faço pra ir naquela outra ali, amigão? Aqui eu fecho lá. Não sei pra que que vai servir isso. E aqui eu fecho aqui. Também não vai servir pra nada. Então aqui não tem nada de muito útil que eu possa fazer, não. Ah, pera aí, galera. Eu tô tentando tubulação. Mas será que isso não é aqui no elevador? Pior que não é aqui no elevador, não. Podia ser, né? Porque já que ele foi pro elevador, eu podia ir também. Aqui tem um elevador. Nossa, como que eu não vi esse elevador antes? Olha os robôs lá no fundo. Pipoca, milho. Olha, eles trabalhando a todo vapor na fábrica. Eita, eles estão construindo o prédio. A casa dele, do Sr. Radiante. É aqui que eu vou encontrar ele. Olha, eles pegando toda a madeira da floresta. Eles estão acabando com tudo. Epa, eles estão aqui. Nós encontramos uma entrada. Viemos te salvar. O que eles estão fazendo aqui? O Sr. Radiante vai limpar toda a ilha com esse vulcão. O que? Sim, é ruim. Múltiplos intrusos. Parem imediatamente. Opa, vem cá. Tá, vamos lá, galera. Nós damos conta dos robôs. Ficaremos bem. Mas você tem que parar o Sr. Radiante. Pega o elevador. Segura os robôs aí, então, que eu vou acabar com o velho. Ele não vai destruir nós, não. Deixa a nossa cidade em paz, rapaz. Gente, é o boss final. O que? O que? Você de novo? Por que não pode me deixar destruir essa ida em paz? Sabe, às vezes, quando você quer construir algo, você tem que destruir o que já estava lá primeiro. Nossa, que incrível. Melhor frase do dia. E vai ser maior, melhor. Em breve, essa ilha será um terreno vazio. Uma tela em branco, na qual eu pintarei minha cidade perfeita. Como você vai fazer isso? Eita, priula. Ele vai tirar a mão de dentro de um pote, assim, ó. Tá, isso daí é um desenho de um vulcão. Bem, eu vou acordar esse vulcão e inundar a ilha com lava. Depois que eu estiver feliz com o resultado, meus robôs vão apagar o fogo com toda a água que eu peguei do lago. E, então, eles vão posicionar os prédios que eu fiz. E, finalmente, eles vão plantar milho lá. Eu gosto muito de milho. E aí está. Uma cidade perfeita. E todo mundo viverá em paz. E os meus radiantados. Não haverão acidentes, nem brigas, nem ódio. Porque eu vou controlar tudo. Pessoas perfeitas em uma cidade perfeita. E você não está convidado. Acabem com ele, garotos. Tá, não acaba comigo, não. Pera aí. O cara tem um super poder a laser. E agora, galera? Tira o laser. O que mais que ele tem? Ah, ele pode quebrar as coisas. Ai, ai. Ui, ui, ui. E essa foi por muito pouco. Toma cuidado com ele. Beleza. Ele vai detirar o laser. Agora ele vai quebrar outra parte. É isso? Vixe, amarela. Agora ele quebrou lá. Ai, ele vai quebrar mais um. Para de quebrar, mano. Você dificulta a minha vida. E agora? Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Foi por muito pouco. Mano, agora ele vai quebrar três. É isso? Lá vem o Ernie. Ai, que legal. O que o Ernie vai fazer? Aí, eu vim te salvar. Não há ninguém para salvar. Livrem-se deles. Ah, mano. Quer dizer, eletricutar eles? O Ernie vai me atrapalhar. Eu pago vocês para isso. Peraí. Você recebe salário? Bem, sim. Não é muito, mas é o suficiente para pagar as contas. Ah, eu não recebo. O quê? Não sou pago para isso. E por que eu não estou sendo pago? Podemos falar sobre isso depois? Quero dizer, essas condições de trabalho são extremas e eu não sou pago. É, parece errado para mim. Não é como se você não tivesse dinheiro e tal. Ah, fala sério. Você só tem que apertar um botão e dar choque nas pessoas. Não é tanto trabalho. Pense no prestígio. É a experiência gratuita para o seu currículo. Além disso, vocês serão cidadãos premium quando a minha cidade for construída. O que isso significa? 15% de desconto na passagem de metrô. Ah, meu Deus. Uau. Ok. Eu não vou fazer nada até receber meu salário. Eu também. Ah, fala sério. Tá, eu não ligo. Eu não preciso mais de vocês. Eu posso ativar esse vulcão sozinho. Ele vai ativar o vulcão. Ou não. Ele vai destruir toda a ilha. Você precisa pará-lo. Pula em mim. Eu vou pular nele. Valeu. Obrigado, Ernie. Você foi muito útil. A gente precisa ser rápidos e ir atrás dele. Pare de me seguir. Nunca vou parar de te seguir, bicho feio. Volta aqui. Eu vou te pegar, rapaz. Vai, acelera e pega ele. E agora? O cara me tacou uma pipoca. Tá, eu preciso saber o que eu posso fazer. Ah, eu posso pular. Beleza. Então, quando ele for tacar uma pipoca, eu pulo a pipoca dele. Ele tacou milho. O milho vira pipoca. Agora que eu percebi isso. Meu pai amado, tem que ser muito rápido. Mano! Ele deu um tiro duplo. Eu não esperava por essa, galera. Eu posso seguir ele devagar, se eu quiser. Eu tenho essa opção. Beleza. Eu vou indo assim mais devagar, que daí fica melhor pra poder pular os obstáculos. Aí, que beleza. Eu não preciso ir tão rápido igual eu tava indo. Dudu, tô quase zerando, Dudu. Boa! Vai lá, vai lá. Gente, isso daqui não é marca de macarrão na minha blusa, ok? Ele tá tacando pipoca em mim, Dudu. Tá, eu tô cansado já de pular pipoca. Dá pra você parar, por favor? Pra gente conversar e você sumir da nossa cidade? O pior é pensar que se você perde, tem que voltar tudo de novo. Aí, consegui, GG. Corre, pai, corre. Tá, eu quero checkpoint. Ô, produção. Basta! É hora da lava. Ah, não, não, não. O chão é lava, galera. O chão é lava. Ah, ele acionou o vulcão. Não, 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 não. Isso não pode acontecer. Ó os passarinhos. Como que eu paro esse doido? Ok. Talvez eu tenha cometido alguns erros de cálculo em relação ao poder do vulcão. Mas é tarde demais mesmo assim. Logo, a lava irá fluir por toda a ilha e um novo mundo surgirá das cinzas. Um mundo perfeito. Toma uma bicuda, seu cachorro rosa. Tá, ele vai cair. É isso? Funcionou? Ele saiu voando pra Nárnia? Pra onde ele vai? Puxa vida. Isso foi inesperado. Acho que ninguém quer minha cidade perfeita, então. Mas talvez um planeta perfeito. O planeta radiante. Ah, 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 ah. Espere só até eu aterrissar nele. Você vai ver. Ah, 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 ah. O cara é maluco, mano. O cara quer um planeta. Ah, tá. Ele vai começar a cair agora, né? Ele vai cair, né? Como que eu fiz isso? Ah, legal. Você está aqui. O que aconteceu? Eu morri? Fico feliz que você conseguiu. Já faz muito tempo, desde que nos falamos pela última vez, né? Tenho certeza que você ainda tem muitas perguntas sem resposta. Que lugar é esse? É, ok. Você tem mesmo perguntas. Qual foi o propósito de tudo isso? Ok, já saquei. Você obviamente tem perguntas. Cara, fala logo, mano. Eu estava apenas usando um dispositivo retórico. Não tenho tempo para respondê-las. Ah, mano. O que eu devo fazer agora? Tá, para. Eu não sei. Só porque eu sou uma entidade onisciente, não quer dizer que eu tenha todas as respostas. Jovens de hoje, vocês querem tudo de uma vez. Bem, espero que você tenha se divertido pelo menos. Ah, o que mais? Ah, sim. Sua pontuação. Ok, deixa eu me calculá-la. Sua pontuação é total, é 3,7. Honestamente, eu não sei se isso é bom ou ruim. Não acho que seja importante, de qualquer forma. Você fez alguns amigos, conheceu lugares novos, salvou o mundo. Acho que fez um ótimo trabalho. De qualquer maneira, eu só vim fazer uma visita. Não quero tomar muito do seu tempo. Bem, talvez nos encontremos novamente mais tarde. Foi bom ver você. Tenha um bom dia. Que viagem é essa, gente? Isso foi mais fácil do que eu esperado. Ah, tá. Os meus amigos apertaram o botão. Ah, ótimo. Você está aí. Conseguimos parar a erupção apertando esse botão grande e vermelho. Sinceramente, colocar o botão de parar tudo ao lado de eu destruir tudo foi uma péssima ideia. Meu Deus, mano. Ainda bem que você está seguro. Onde está o seu radiante? Enviei ele para o espaço. Tudo bem, então. Acho que estamos seguros por um tempo. Obrigada por tudo que você fez. É uma moça. Foi legal ter você por perto. A gente devia sair desse vulcão e contar tudo para os outros. Vamos, vamos sair pulando estranhamente. Por que não? Olha só, que lindo. Você vem sim, depois de ver vocês pulando estranhamente. Vamos embora, galera. Que fofos. Nós terminamos. E assim nós zeramos a nossa série de Pico Nico. Quem quiser ver a série completa, repito. Está aí embaixo no comentário fixado. Olha ele voando no espaço. Tchau, senhor radiante. Vai dominar outro espaço. Daí a gente se vê em Pico Nico 2. Vai que tem, né? Muito obrigado quem assistiu essa série do começo até o final. Esteve aqui comigo, acompanhou e se divertiu comigo. Deus abençoe. Muito obrigado por assistirem. Valeu. Até mais. E tchau. Tchau. Tchau.